Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, sempre ao meio-dia, terças, quintas e sábados, aqui no canal do YouTube do Yelcast, canal secundário que tá aqui na descrição, que é o MN+. No card aqui você tem acesso aos outros vídeos que já foram ao ar. E hoje é um dia muito especial, pra mim principalmente, porque eu recebo um cara que eu sou assim completamente fã. Eu fui apresentado ao João Cláudio pela minha sogra, Dona Fátima. Essas coisas a gente não esquece. Não esquece. E aí eu fui, os shows que eu ia assistir do João, era no Country Club, né? Eu vou falar de um episódio que eu me lembro demais. Mas não precisa de apresentação, mas falar que o João Cláudio Moreno nasceu em Piripiri no dia 6 de maio de 1960. Ah, não vou falar isso aqui, que não precisa não. 67. 67. 67. Kilsson Johnny, que é a voz do além, mas também que tá aqui com a gente, e é o cara que lê as perguntas da internet. Kilsson, seja bem-vindo também. Com certeza. Libera o microfone, se eu já quero sacanear o Kilsson aqui. Oh, bacana. É. Muito bem, Yelts, muito obrigado. Que voz, hein? É. Estamos aqui, João. Muito obrigado pela sua vida. Da zona norte da capital. Estamos aqui. Era. É. É cabeça de cuia, ponte velho. Cabeça de cuia. E é bom que o Dio botou o corte aqui, em vez de ele botar a marca do patrocinador, ele colocou, foi... Ah, mudou. E, Edson. João, obrigado. Assim, é um orgulho e um prazer tê-lo aqui. Você vê que eu tava ocupadíssimo. Verdade. E o Denis enchendo meu saco lá. É o papel dele. Cara, muito feliz. Tô muito feliz. Esse Denis é de que eu vou logo. Era pra ter vindo antes, né? Mas, assim, acho que é no tempo. Eu acredito muito no tempo do nosso senhor. Não, é claro. É, o tempo é o dele. É. E quando eu soube que você tinha aceitado, e a gente falou depois pelo WhatsApp, eu fiquei no orgulho, porque, assim, o João Cláudio é... O pânico disputa ele. Agora, os novos podcasts do Brasil disputam ele de todos os lados. E um pequenininho aqui de Teresina que tá começando agora. Não, eu duvido que eles tenham um estúdio desse aqui. Eu andei. Pelo que eu andei aí, ainda não vi um. É. É, tem queijo, tem tudo. Tem. Esses outros lá, nem cafezinho. Tem três copos d'água, uma é casmina e reabastecimento imediato. E aí, o cara diz, o que você quer comer, o que você quer beber? Eu digo, não, não quero nada, eu só quero água. E eu achava que ele ia tomar um vinho comigo. Não, eu tomo um vinho muito raramente, uma noite ou outra, assim. Dependente da companhia. Eu já fui alcoólatra, viu? Foi? Fui, bebi muito já. Bebi, assim, por uns três freitas netas. Então, você bebia muito, né? Sério. Eu tinha um show que eu fazia, Bye 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 Alberto, que eu fazia o freitas neto caminhando no meio de uma rua. Aí, eu fazia ele pendendo. Do lado do meu. Era assim, pendendo. Aí, eu digo, agora o freitas neto caminhando no meio do terremoto. Aí, eu caminhava direitinho. Dá uma lença aí. E aí, quando o freitas neto completou 70 anos, eles me convidaram pra festa. Convidado. Mas, aí, a filha dele me contratou. Ela não sabia que eu estava convidado pra festa. Eu quero contratar pra você fazer alguma coisa. Eu já sou convidado. Não precisa me contratar. E eu fui lá, subi, disse algumas palavras e cantei uma música pra ele. Aí, eu falei, olha, tanto que eu fiz piada com você que bebia. Você está completando 70 anos e está jovem. Conservado. Parece que tem 40. Que é um dos homens inteligentes desse Piauí, viu? Ele, né? Um grande técnico, uma grande capacitação técnica, um grande administrador e um grande, um homem correto. Agora, ninguém sabe o que é que aquele homem pensa. Você chega perto dele e é assim, ele não reage, não passa. Se aquele homem fosse, assim, aquele cara que pega na mão, assim, era o presidente da república. Ah, mas você fala de frieza, assim, de... É, ele não... Você chega... Você não sabe o que é que ele pensa. Ele não passa a emoção. E tanto que eu fui lá, ele desceu, ele foi me cumprimentar, me agradecer. Mas não passava. É o estilo dele mesmo, sim. Você consegue enxergar nas pessoas, João? Às vezes, né? Porque isso depende muito também da pessoa, né? Tem pessoas que são mais transparentes. Você, até o primo dele diz assim, olha, sabe o que acontece com o Freitas? Isso é uma defesa dele. Às vezes, as pessoas usam uma coraça para se defender, porque tem muitos aproveitadores, gente, de todo tipo, né? Tem pessoas que são generosas, ternas, afáveis e se cobrem com a defesa, com a casca. Eu tive um professor também, Padre Florencio, que era um homem que, aparentemente, parecia uma pessoa bruta. Você tinha medo dele. Aí, aquela é só uma casca. Quando você quebrava a casca, você descobria um mel, uma doçura. Você desfrutava que ele tinha de mel. Eu tive esse privilégio de quebrar a casca, né? Que loucura. Não enquanto fui aluno. Enquanto fui aluno, não. Mas depois... O pós, né? Tanto até fizeram uma biografia dele, da vida dele. E eu fiz o prefácio. E no prefácio, o que é que eu digo dele? Era um homem que não ria. Até que um dia eu tirei 10. E ele me esperou rindo. Ele tinha um sorriso lindo. Eu fico até arrepiado. Qual era o nome do professor? Professor Padre Florencio Lec. Então, a primeira definição era um homem que não ria. Aí, depois, passou a ser o homem que ri quando eu tiro 10. É. E ele morreu. Eu digo, olha... Você tem imagens dele na internet? Deve ter. Padre Florencio Lec. Um barbado italiano. Padre Florencio Lec. Foi um dos primeiros personagens que eu imitei, viu? E como é que ele era? Ele tinha a barba branca, os olhos, um sorriso assim. E dizia coisas muito sérias, muito contundentes. E sempre dava aula de química descambando para a moral. Começava na química? É. Dizia, estamos aqui hoje. Vamos estudar os ésteres. Esse acetato de metila. Os ésteres são os que dão cheiro às frutas. O acetato de metila é responsável pelo cheiro da maçã. Por causa dele, a erva desgraçou a humanidade. Vinha para a moralidade, né? Esses aqui são indicadores. Muito bom. Indicadores são substâncias que mudam de cor de acordo com a reação. Como as meninas do Colégio das Irmãs. Chega o namorado, ficam vermelhas. Chega o pai, ficam brancas. Com medo, né? É emoção. Acho que é. Mostra aqui para ver se é. Márcio Florencio Leck. Mostra aqui, por favor. Barba branca? Grande? Barba branca, químico. Foi meu professor de química. E depois que eu estudaria esse aí mesmo. Ele. Morreu em 2000 e... Tinha essa carapuça de duro, mas quem pôde desfrutar do mel? Quem teve o privilégio era um tesouro esse homem. Eu sempre chegava atrasado. Nunca cheguei em lugar. Por quê, né? Eu não sei. Uma vez o Salgado Maranhão falou. Ó, João. Você chega atrasado, mas você rende. É como um craque que entra. Mas isso não é desculpa, não. Porque a pontualidade é uma qualidade que no Brasil nós não temos. Mas isso é uma qualidade. Porque ninguém gosta de esperar por ninguém. E eu sempre chegava atrasado na missa. Aí o padre Florencio levanta a cabeça assim. E me via chegando. Aí na hora do sermão ele diz. Tem gente que faz questão de chegar pontualmente atrasado. E olhava pra você, João? A missa dele era cinco e meia da manhã. O rolés do Cezano. Um dia a Aldenorinha, minha amiga. Ela era dona da loja de vidros. De vidros. Ela e Nunes. Não, ela e Nunes. Era do Luciano Nunes. Era Pissarra Vidros. A Aldenorinha. Os irmãos e ela. Aí a Aldenorinha morreu. Uma tia dela. Ela ligou pro padre Florencio. O padre Florencio morreu antes. Eu queria que o senhor celebrasse a missa de sétimo dia. Sim. Cinco e meia da manhã. Aí ela disse. Ô padre Florencio. Não podia ser notorado. Não. Cinco e meia. Se quiser. Pois padre Florencio. Eu vou combinar com a mamãe e volto até hoje. Nunca mais. Nunca mais voltou. Eu morava no Parque Piauí e eu chegava atrasado. No colégio de Alcesano. Eu digo. Hoje. Eu não ia à missa todo dia. Cinco e meia. Não. Era o meu aniversário. Aniversário de minha mãe. Entendeu? Aí eu digo. Eu vou chegar quatro horas da manhã. A capela ainda tá fechada. O colégio ainda tá fechado. O irmão Guida abria. Também já morreu. Aí quando abria. Cinco horas. Eu vou chegar lá antes do irmão Guida abrir. E eu quero ver se eu não chego na hora hoje. O padre Florencio quando chegar. Eu vou tá lá. Eu já tô lá. Pois e é. Eu cheguei quatro horas. Tava fechado. Tava escuro. Naquele tempo não tinha salto. Não é nada. Pois eu me distraí com a borboleta. Um negócio. Quando eu entrei ele já tava. Eu vi uma borboleta. Um negócio. Um besouro. Não sei o que foi. Tu acredita que eu cheguei. Isso é uma incapacidade que eu tenho. Isso tem que ser discutido pelos psicanalistas. Dos psiquiatras. Eu conheço história de gente que fala assim. Eu contrato o João pra um show. Mas eu não sei se ele vai fazer o show. Rapaz. Aquela menina que trabalha na TV. Na TV meio norte. A Piauí Elina? Não. A Núbia. A Núbia. Por sinal. Eu sou uma das pessoas melhores que eu conheci. Ela é espetacular. Eu vou até abrir um parênteses aqui pra. Ficar à vontade. Homenagear essas pessoas. Eu fui vereador. E eu fiquei com muito medo. Não era minha praia. Meu Deus. Eu não entendo nada de legislação. Não entendo nada. Eu tive que estudar. E aí a Lourdes Ruffin lá no partido disse assim. Não. Nós vamos lhe entregar na sua mão uma pessoa que vai cuidar de você. Chegaram o cara Raimundo Mendes da Rocha. Ele mora no Disseu. Nunca vi uma pessoa mais capaz. Mais disciplinada e tolerante. Humano como esse cara. Esse cara. O meu mandato. Eu já quero conhecer. Raimundo Mendes da Rocha. Quando cheguei na TV da TV Meu Norte. Paulo Guimarães já tinha me convidado. Almoçou comigo. Me ofereceu o filé mignon da programação. Você vai fazer o talk show que depois a Maia fez? E ele falou. Almoçou comigo. Mais raro ainda. Pagou o almoço. Lá no Rio Puti Hotel. Pagou o almoço. Vou pagar essa multa aqui. Porque tu sabe na porra. Ele fala assim. E aí ele disse. Você não quer de tudo? Aí eu falei. Paulo eu não quero. Porque para fazer um talk show diário. Exige muita produção. Existe você fala que fala é uma coisa. Mas no dia a dia não é a mesma coisa. Muda. Aí ele ficou assim. Depois o seu. Que foi até da. Ali que vendia carros. Seu Edilson. O pai do Serginho. Exatamente. Seu Edilson Carvalho. É. Este homem é um homem fundamental na minha vida. Importantíssimo. Porque ele foi que fez a minha amizade com o Chico Anísio. Foi? Foi. Ele trouxe o Chico Anísio para o Piauí. Que ele era presidente da Pientu. Era. Eu lembro. E o Chico Anísio fez uma exposição de marinas e quadros. E fez um show. E o Luiz Corrê. Foi ele que fez a minha amizade com o Chico Anísio. E o seu Edilson me chamou também para fazer o programa. E aí eu disse. Sou Edilson. Sou uma pessoa muito complicada. Está aqui este rapaz. O Antônio. O Antônio. O Antônio é o melhor produtor de Teresina. Eu telefonei uma vez para ele. Antônio. Eu quero que você me produza. E ele ficou com medo de mim. Ele falou. Gente. Eu não vou me meter. Que sair o buraco é mais embaixo. Só quem aguenta é o Rui mesmo. Porque é o jeito. O Rui é maravilhoso. Aí chegou o Rui. Que era uma pessoa que ele entrou lá apanhando o lixo. Depois foi ser contínuo. Depois fechou o portão. Depois foi ser produtor. Depois foi ser repórter. Depois foi ser isso. Chegou a ser diretor. E só falta comprar a televisão do Paulo. Agora ele está lá no Maranhão. Arrumou uma lá. Aí o Rui. Ele ia na Câmara. Eu era vereador. Eu já era amigo do Rui. Muito tempo. E o Rui. Chegou e disse. Eu quero levar para o meu norte. Eu digo. Rui. Você estava na cidade? Estava em lugar nenhum. Estava na época? Eu não estava. Eu não sei nem como é que eu ainda trabalhava. Porque eu não tinha vitrine nenhuma. Certo. A minha vitrine era uma menina de 15 anos. Que resolveu fazer um blog. Fã do João Cláudio Moreno. Vanessa Lobão. Porque telefone eu não atendo. Não tinha WhatsApp. Meu telefone era aquele de lanterninha. E nada. E se a pessoa ligava para me contratar. Eu ainda não atendia. Então como é que eu ia trabalhar? Ela é quem eu não deixei de trabalhar por causa dela. Aí o Rui disse. Eu quero lhe levar para lá. Aí eu lhe falei. Rui. Eu sou uma pessoa dificílima. Tem dia que eu vou. Tem dia que eu não vou. Tem dia que está assim. Tem dia que eu já sei. Ele conheço. Eu digo. Não vou. Isso aqui não vai prestar. No dia a dia não tem produção. Não tem jeito. Eu vou lhe dar duas pessoas. Que vão lhe dar a segurança. Uma é a Nuber. Vai ser produtora. Você voltou nela. Cuidar dela. E outra é o Danilo Romero. Que vai ser o seu editor. Quando eu entrei. Todo mundo disse. Não passa três meses. Eu entrei em 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu estou na Meio Norte. Há sete anos. Com um programa semanal. Sem sair do ar. E eu nunca tive um menor problema. Maior canal do YouTube da grade. Eu devo essas duas pessoas. Núbia. Que foi produtora. E agora está no departamento comercial. Ela é a nossa coordenadora. E esse excelente artista da imagem. De rara sensibilidade. Chamado Danilo Romero. O Nilo Grilo. Que é uma pessoa. Ele te venera. E eu. A ele. Esses dois aí. O programa é deles. Você sabe que o Danilo é um dos caras da Meio Norte, João? Que ele é unanimidade. É aquele ser humano unanimidade. Você vê que às vezes eu contesto ele. Eu falo. Olha. Você. Faça assim. Ele se contrapõe a mim. Eu digo. Mas Danilo. Será possível que não tem uma opinião que eu dê que seja boa? Será que eu sou tão imbécil assim? Aí ele. Aí ele aceita. E depois ele estava certo. Estava certo. Mas aí eu vou. Tenho a humildade. Chegar lá. Danilo. Você estava certo. Então o programa está no ar. Não é por mérito meu. Deles. E outra coisa. Agora passou a ser uma hora. E é inédito. Porque ficou muito tempo reprisando. Agora é inédito. E tem que fazer um programa novo toda semana. E com uma hora. E os programas são muito bem feitos. Eu assisto. Nada que eu faça eu gosto. Os programas. Você é muito autocrítico, João? Demais. Eu não gosto nem de me ver. Porque você fica. Não. Podia fazer melhor, né? Não sei se você é assim. Mesma forma. Eu sou assim. Pois eu olho e me emociono com os programas. Eu também. Eu digo que programa bem feito. Porque sabe. Tem verdade Edson e Edson no programa. E ele. Ele já lê meus pensamentos. O Danilo. A gente nem. A gente só no olhar. A gente já. Grandião. Tu tem esse problema que eu tenho. De às vezes. Porque eu já. Eu tenho 40 anos. E eu comecei muito cedo também em televisão. Eu comecei puxando o cabo na época. Você começou criança, né? De falta. Não, não foi não. Mas assim. Quando eu vejo alguém que está errando da minha equipe. Eu quero ajudar. Mas eu quero ajudar. Dando bronca. Dizendo assim. Não faz isso. Que vai dar merda. Faz isso aqui. Esse negócio de fraude. Eu me lembrei do Chico Anísio. Ele dizia assim. Eu estou com 80 anos. E estou aí. Estou aqui. Mas. Da cintura para baixo. Eu sou um bebê. Mijo na rede. De fato. É bem isso, né? É verdade. Mas você tem essa vibe de querer ajudar quem está perto. Assim de. Eu noto que às vezes que eu converso com você. A gente bate papo assim. Você me aconselha muito também. A gente começa a bater papo ali pelo WhatsApp. Aconselho que eu digo é. Entre as linhas que você fala. Eu consigo tirar muito conteúdo. Por exemplo. Eu não me lembro. Eu vou lhe dizer. Uma vez. A primeira vez que a gente conversou pelo WhatsApp. Eu recebi o João uma vez aqui em casa. Estava o pai. O avô da minha esposa. E aquele dia foi um dia que ficou marcado na família inteira. E ali tudo mostrou toda a tua generosidade. Ali foi um aprendizado absurdo. Absurdo. Eu não me lembro. Eu lembro que eu estive aqui. Aqui foi. Foi. Você sentou aí. Você ficou brincando o tempo todo com o velho. E o velho? Nós combinamos que eu voltaria para mergulhar nessa piscina. Foi. Mas você nunca voltou também. João. Quem é o João Cláudio quando fecha a porta do seu apartamento? Acho que muita gente tem essa vontade de saber. Todo mundo me faz essa pergunta. E eu digo a mesma resposta. É o mesmo? Não. Todo mundo me pergunta assim. E geralmente quando me entrevistam. Quem é? Aí eu já respondi isso várias vezes. Mas vou responder a mesma. Porque repetir as coisas é um excelente exercício de retórica. Tanto que o Monsanto descobriu isso. O Monsanto repete, repete, repete. E sabe quem repetia muito? Napoleão. O imperador francês. Ele era... Ele se tornou um imperador. Então, me pergunta. Quem é você? E tal. E digo, olha gente. Nós somos. Todos nós. E Edson. Ele. O... Antônio. Antônio é o nome dessa voz linda? Kilsson. Kilsson. Muito boa voz. Melhor do que o Emílio do Pânio. Olha. Obrigado. E é hora que uma voz dessa faz um miséria, né? Faz. No telessex. Mas eu perguntei. Não é que seja até repetitivo. Mas a vontade mesmo, assim, é de saber. Porque eu acho, cara, tão genial, tão genial que eu tenho a curiosidade de saber definitivo. O repetitivo não é a pergunta. É a resposta. Que eu sempre respondo a mesma coisa. Você vai entender. Qualquer um de nós. Somos três pessoas. Tem a pessoa que acha o que nós somos. Tem a pessoa que nós achamos que somos. E temos a pessoa que nós somos. Que não é nenhuma coisa nem outra. Saber quem é, quem você é, quem somos, o autoconhecimento, é o grande desafio da vida. Então, eu não sei ainda. Eu vou mudar a pergunta, então. O João Cláudio que saiu de Ipiri, Ipiri, que chegou aqui. O que é que a pandemia mudou pro João Cláudio que é hoje? Só o medo de pegar a Covid. Porque até em quarentena eu já vivia mesmo. Eu só saio de casa pra trabalhar ou ir à missa. Eu vivo dentro de casa, né? Você gosta de casa? Minha casa é gostosa. Eu tenho muito livro, tenho muito DVD. Eu saio de casa pra ouvir uma música que eu não gosto. Entendi. Entendeu? Pra ouvir o que você não gosta de ouvir. Me expor à violência que não tinha e hoje tem. Então, eu procuro me ficar em casa. João, tu acha que a humanidade melhorou com essa pandemia? Não. A humanidade vai melhorar, mas ainda vem muita coisa ainda por aí. Essa pandemia é a ponta do iceberg. Sério? É, nós vamos passar por muitas tragédias ainda. As tragédias não precisa ser nenhuma profeta pra prever, né? São consequências de egoísmo. Todo mundo pode dizer assim que eu tenho um discurso pessimista. Eu não tenho discurso pessimista. Eu tenho um discurso realista. No mundo sempre houve opressão, fome, guerra, pandemias, opressão, injustiça. Tudo isso havia sempre, desde o começo. Mas o planeta não corria risco. É. Hoje corre. Você vê o buraco da camada de ozônio aumentando, o aquecimento global é uma coisa catastrófica. E quando tem as conferências internacionais de governos, o que é que acontece? Os líderes mundiais se reúnem, dizem uma coisa e fazem outra. Há um abismo enorme entre o discurso e a prática. E cada vez o planeta se acabando. É verdade. O planeta não consegue se renovar. Ele se esgota numa população de 7 bilhões de pessoas. A maioria consumindo, quase... Nós tivemos um período aqui no Brasil que nós estávamos consumindo quase no nível dos americanos. Que loucura, né? Que os americanos consomem, eles compram 10 televisão, botam 10 no jardim, 20 no lixo e compram mais de 30. É verdade. Canta no lixo lá. No A70V. Você sabe como é nos Estados Unidos quando tem o dia de ação de graça? Se você pensa que é para ir para a igreja rezar, é para ir para os shops comprar coisas. É, verdade. E o Brasil estava nisso aí. Era inclusão social sem educação. O que é inclusão social sem educação? Todo mundo tem uma moto. Mas sai oito pessoas em cima de uma moto e sem capacete. O que adianta, João? Passou uma moto com oito pessoas em cima. Era o homem, a mulher, a filho, o filho, o cunhado, o genro e a empregada em cima da moto. Sem capacete. O guarda parou. Até meu sobrinho guarda. Ele disse, olha, use capacete e camisinha também. É, porque o homem em cima da moto... José acredita que, por exemplo, eu acho um dos maiores gêneros é o Chico Anísio. Eu acho que ele é um cara visionário completamente diferente de muita gente de fora da caixa. Alguma coisa que ele falou lá atrás, te remetiu ao que a gente está vivendo, por exemplo, hoje na pandemia? Demais. O Chico, o que o Chico tinha, a sensibilidade que ele tinha, a vivência... Era fora da caixa total, né? Ele via esse menino aqui... O Antônio. Ele já dizia o que é que o Antônio era. Era mesmo? Era uma coisa impressionante. Porque uma coisa é a experiência. Outra coisa é a vivência. O Chico escrevia 30 roteiros de filmes americanos e dava para produtores americanos... Olha como eu fico arrepiado. E dava para produtores americanos, os caras diziam... Você viveu nos Estados Unidos a vida toda. Ele não tinha vivido. Ele era daquele cara que amanhecia com a ideia e já ia... Ele tinha uma vivência. Ele olhava, ele sabia tudo. Ele sabia tudo, 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 tudo. As coisas que ele olhava para mim, ele dizia... Por exemplo, o Bruno Mazeu, filho dele... O Bruno fez tudo para que eu fosse o grande humorista do Brasil. Estivesse no topo. O Bruno propôs um show, eu corria para cá. O Bruno ficava puto. E o Bruno até uma vez mandou uma carta para mim, que essa carta doeu muito e dói até hoje. Sabe o que é que doeu? Porque é verdade. E a verdade dói. Ele botou... João Cláudio... Você é um artista talentosíssimo. Era para... Mais por causa das suas esquisitices e da falta de profissionalismo, você é capaz de nunca chegar ao topo. Aliás, nem sei se é o topo que você almeja. Nós tínhamos feito um... Aquilo te doeu muito? Doeu porque é verdade. Estava fazendo um trabalho e eu corria para cá. Mas como é que dava esse estado? Você estava no meio do negócio e... O que eu gosto é daqui. Eu tinha medo do sucesso. O Chico às vezes dizia assim, eu vou pedir para o Faustão chamar você para o programa e eu ficar rômedos. Tomara que o Faustão não chame. Onde todo mundo corria para querer estar lá, né? Quando o Bruno ficou chateado comigo, o Chico disse assim, ah, o João Cláudio gosta do Piauí dele. Tem uma vida legal lá e tal. Porque sucesso para mim, é fazer o que a gente gosta. Uma vez uma velhinha disse assim, ah, se você não morasse no Piauí, você era milionário. Eu disse, o que adianta eu ser milionário e não morar no Piauí? Que perfeito. É espetacular isso. Esse aqui, olha, eu cheguei na porta para pegar o Arinaldo. O Arinaldo, o nosso motorista para te buscar. Esse aqui foi um rapaz, ele é de Campo Maior e mora no Recife. Chegou do aeroporto, comprou no aeroporto do Recife. A primeira coisa foi ir lá em casa entregar. Isso não tem preço. Sabe o que é isso? Carinho. É, não tem preço. Com todas as minhas esquisitices. Um povo carinhoso. Então, eu sou... Tentei viver fora daqui. Eu passei seis anos que é... João, quando é que foi essa sua ida para o Rio, quando você chegou lá? Acho que você já deve ter ouvido essa pergunta. Eu fui. Mas assim, quando você chegou lá, qual foi aquele limiar que disse assim, não, não dá para mim não. Na verdade, eu nem queria ir. Eu fui. Eu estava casado. A Juína, pelo amor de Deus. Para ele, água não pode faltar. Estava casado com a Patrícia. E nós... Eu tinha me separado. Duas vezes. Nós nos separamos primeiro aqui. E eu estava muito apaixonado. E independente. E ela... Da Patrícia. Da dela. E o sonho da Patrícia era morar no Rio. Ela nasceu no Rio. Ela é carioca. A família dela que é daqui, né? Mas o pai dela era bancário. E ela era fascinada, deslumbrada pelo Rio. E aquele sonho de ir para o Rio. Que ia para o Rio. E eu já tinha uma filhinha. Já tinha nascido aqui. A Clara estava com um ano. E ela resolveu ir. E eu estava tentando segurar o casamento. Que tinha acabado. Na verdade, eu fui mais por causa dela e da filha. Do que... É... Pela instituição família de não perder aqui. Do que atrás de sucesso. Mas acontece que eu sempre tive muita sorte. Graças a Deus. E eu fui o artista mais ajudado da história do planeta. Se eu não fui para frente, o problema estava comigo. Não teve um artista mais ajudado do que eu. Quando eu cheguei no Rio, lá... Já estava a Sônia de Paula fazendo tudo por mim. Produtora. Já o Chico me colocou na Globo. Sem eu fazer teste. Sem nada. Você conheceu o Chico ali, não, né? Não. Através do seu... Foi? Senhor Deus. Aqui ainda. Aqui, eu estava... Mas na hora que ele lhe viu... A Patrícia fazia tudo para mim. Era a minha motorista que eu não sei dirigir. Ela era bilheteira, era psicóloga, enfermeira. E nós estávamos em picos. Ela com a barrigona dirigindo aquele carro para mim. E aí disseram... Venha para o Luiz Corrêa que o Chico Anísio está em Luiz Corrêa. E eu disse... Mas o que eu vou fazer lá? E eu... Eu percebi me desinteressado. E eu disse... E eu lá vou. A Patrícia... Vai! Ela é que dá vaca. E o Tom Cavalcante fazendo um enorme sucesso na escolinha. E o pessoal me cobrando... Olha, o Tom fez sucesso. Por que você não vai? E a Patrícia... Não, você vai. Você sabe lá o que é você sair de picos. É longe. E até Luiz Corrêa. De carro. Quando eu cheguei no hotel Rio Puti, hotel de Luiz Corrêa... O Chico tinha tomado umas cachaças na piscina. Nesse tempo ele bebia. Porque depois que ele quebrou a mandíbula... Lá na casa dele, Itaipava... Que é uma casa que a gente ia muito lá... Inclusive nós fizemos... Escrevemos um show. Eu, o Bruno e o Paulo Duarte lá nessa casa, Itaipava. Ele caiu nesse dia por conta da bebida, não? Não. Ele tropeçou. Certamente pode ter... Podia estar um pouco... É. Mas ele bebia. Ele gostava muito de cachaça. Porque o Chico é muito nordestino. É. Sempre que... Aí depois ele não bebeu mais. O Chico não bebia. Depois desse dia não bebeu mais, não. Ele quebrou a mandíbula. Eu lembro desse episódio. Inclusive, ele ficou... Ele fez uma cirurgia e lesou um nervo. Porque essa nossa face aqui é como se fosse uma mão. Ela é cheia de tendões. É cheia de ramificações. Tem um nervo chamado trigême. Que é uma coisa terrível se você lesa isso. E ele lesou. Lesou na cirurgia. Cortaram e ele ficou com isso aqui, o lábio caído. Foi o que nos prejudicou. Porque nós tínhamos vários quadros no ar e tiramos do ar. Aí a Globo não aceitou que eu fizesse sozinho. Mas a história é que eu estava indo de picos, né? Aham. Aí fomos. Quando chegamos lá, o Chico tinha dormido. Porque ele tinha bebido a tarde toda na piscina. E ia fazer um show de noite. Foi o homem mais profissional que eu vi na minha vida. Foi Chico Anísio. Ele chegou. Primeiro que chega. Era profissionalíssimo. Nunca vi alguém daquele. A bebida não atrapalhava. Não. Ele descansou e foi para o show. E o show era naquele teatro. Lá nas ruínas do Porto das Barcas. Porto das Barcas. Sei, sei. Tem as ruínas feitas com aquelas pedras juntadas com óleo de baleia. Que eram os grandes armazéns exportadores de charque do Simplicão Dias da Silva. O dono da Casa Grande da Parnaíba. Então, ele ia se apresentar naquele teatro da Associação Comercial. Não tem lá? Da Federação de Indústria. Que você entra ali no Porto das Barcas e lá no final pega a direita. Naquelas ruínas, que tem aquelas colunas, que você conhece bem, o Chico estava esperando lá para entrar. Certo. E aí o pessoal disse, olha, entra aqui o Chico. Todo mundo já tinha falado de mim para ele, né? E a Patrícia é grávida. Ele disse, entra aqui o Chico, quer te ver. Quer falar contigo. Mas, e é, eu estava tão encabulado, tão nervoso, com tanto medo. Meu Deus, o que é que eu vou falar diante de um homem desse, de um artista desse? Consagrado nacionalmente. E aí eu disse, o que é que eu faço? O que é que eu vou? Quando eu entrei, sabe o que é que ele fez, Chico? Abriu os braços. João Cláudio. Aí. Te emociona, não é isso? Demais. O sentimento foi, naquele momento que ele te abraçou, qual foi essa energia? Patrícia estava grávida, ele disse, botou a mão na barriga dela, perguntou, é homem ou mulher? Patrícia falou, é mulher. Aí ele disse, mais uma mulher para os meus filhos. Que ele já tinha tido seis filhos, homens. Homens. E não tinha tido nenhuma mulher, que depois ele teve a vitória. Tem até um texto lindo que ele faz. Giarone, Giarone escreveu, ele falou, eu sei esse texto todo de decor. Por favor, sim. Um espetáculo que foi dirigido pelo Francisco Milani. Foi um grande amigo meu, grande amigo dele, grande amigo do João Soares. Esse ator e diretor, Francisco Milani. Chico adorava ele. E foi por causa do Milani que eu me filiei ao PC do B. Aí quando o João, quando o Chico olhou... Ele fez minha cabeça. Ele era muito amigo da Jandira Fegada. Mas quando ele tinha olhado naquele, que ele te abraçou e colocou a mão... Eu ficaria... Não sei, a gente tem os nossos ídolos, né? Ele perguntou assim, de cara logo. Ele me abraçou, João Cláudio. Eu estava com medo de entrar lá. Você se desarmou. Não é que ia desarmar mais e relaxou. Não, ele era encabulado. Eu convivi com o Chico até o final dele, doente já. Eu nunca fiquei... Eu ficava encabulado. Para mim era um Deus. Pois é. Aí ele falou assim... Você tem... O governo paga uma passagem todo mês para você ir ao Rio? Aí eu falei... Não, o governo não paga não. Mas eu tenho uma empresa que paga. Porque eu já tinha uma grande amizade com o senhor João Claudino. Tudo que eu pedi ao João Claudino, o João Claudino me dava. Que era para a Iva, né? É, então eu já tinha aquela confiança que não precisava nem... Eu falei... Não, mas eu tenho uma empresa que paga. Que resolve. Todo mês eu vou ao Rio. Ele disse... Pois é, você vai fazer... Já foi dizendo assim... Tem um negócio do P que você faz? Piauí pequeno, pacato, pobre... Peste, passava por perto. Piauí as padezes, preguiçoso. Pei dando pôde, passado, peixeira, peneira, pulita, peixeira, pontuda. Aí eu disse... Mas Chico, isso aí eu copiei de um monólogo seu que você fez com o C. Que é do Ceará. Cearáense, não sei o que ele falou. Já que é que ele falou para mim? Nada é novo. Tudo é copiado. Que raula. Nada é novo. Não se preocupe com isso. Aí eu sabia que o Chico tinha começado a carreira imitando Luiz Gonzaga. A voz do pantaleão é do Luiz Gonzaga. É mentira, até. É, ele imitava, porque o Chico conheceu o Luiz Gonzaga na Rádio Nacional. E aí eu sabia, aí eu disse, eu imito o Luiz Gonzaga. Aí ele disse, não, isso é o de menos. Eu quero uma fita sua. Eu já trouxe. Que fita que levou. E foi a Patrícia que insistiu para eu levar. Você não queria levar? Não, eu lá sabia, eu digo, já onde que Chico Anísio vai falar comigo? E tal. Aí ele já... Esse Deus, né? Aí ele fez o show, e eu fiquei com a Patrícia do lado. Aí ele tirou, no final do show, era esse que ele fala da filha. Ele dizia, o show tem começo, meio e fim. Eu faço os monólogos. A Sininha dirige. Que era a Sininha de Paula. Sobrinha dele. Filha da Lupe. Giglió. Que a Lupe foi uma grande amiga minha também. Que era irmã do Chico. O Galo faz a luz, o Newton, o Newman faz o som, o Tim Rescala faz a trilha sonora. E eu tenho que ter um fim. Bem começo, meio e fim. E eu não sei nem qual seria o fim desse show. Aliás, eu nem precisaria me preocupar com isso, porque esse show com um banquinho e uma luz, foi eu que inventei. Esse aqui tem até número. Esse aqui é o 7.335. Show. E aí ele começava a contar e falar da... Mas aí ele tirava a gravata e jogava a gravata para o público. E aí ele jogou para mim. Direcionalmente. É. Mas eu não peguei. Eu estou encabulado que eu poderia ter pego. Sabe o que é? Muitas vezes na vida aconteceu isso. Veio para a minha bola e eu... Por medo, por timidez, porque todo mundo me vê muito extrovertido, mas eu sou um tímido. Eu tenho muito medo de famosos e de pobres. Porque são duas coisas muito suscetíveis. Pobres e famosos. São Vicente de Paulo fazia caridade, ele dizia, muito cuidado com os pobres. Pobres são pessoas muito suscetíveis. Você tem que ajudá-los sem humilhá-los. E quando o pobre é ríspido, bruto, cospe, xinga, mais você tem que amá-los. Eles são seus senhores. São Vicente de Paulo dizia isso. Que lindo, né? E aí, famosos também eu tenho medo, porque já conheci famosos, fiquei íntimos, cocó e trança com eles. Aí vou falar, ei, tudo bem, eles não me conhecem. Aí eu tenho medo. Como assim, João? Já aconteceu várias vezes. Você lembra de algum do... Lembro, eu me lembro do Giovanni, que joga vôlei, o Tande. O Tande. Foi casado com a Lissandra Souto. Lissandra, Lissandra Souto. Eles foram ver meu espetáculo duas vezes no Teatro da Lagoa e eu fiz foto e tudo. Eu me encontrei um dia com ele em Fortaleza, no Tudo em Cima, lá no Morro de Santa Tereza. Ele não te conheceu? Aí eu voltei. Volta que tá o meu grande amigo ali, o Tande. Ela é grandão, ele. Eu tenho até a foto com ele lá em casa. Aí quando chegou... Aí, Tande! Parecia que tava vendo, era um rato pôde assim. Eu fiquei com vergonha, né? Eu conheço gente assim, muito famosa, que paga o pau pra você. Por exemplo, o Carioca é uma das maiores referências hoje de... O Carlos Machado, que é galã, dentista e da aeronáutica e fez muitas novelas. Ele mora hoje nos Estados Unidos, bonitão, altão. Ele trabalhou comigo no Chico Total. Foi... A gente... Não digamos que... Não vou dizer que seríamos amigos, mas fomos colegas, contrassenamos, né? Aí ele... Eu estava no Rio Puti quando ele passou, né? Aí eu fiquei todo encabulado de falar. Aí ele disse, João Cláudio! Já falou comigo. Olha, o Chico jogou a gravata e eu não... Pegou. Peguei. Aí depois, teve um jantar na casa do governador do Piauí, na praia. Casa de praia. Sabe quem era o governador do Piauí na época? Era o Monsanta? Não. Quem era? Guilherme Mello. Guilherme Mello, que faleceu agora. É, que era também um... Depois se tornou... Nessa época já era conhecido, mas ficou... Se tornou um grande amigo meu. É uma pessoa pura. Um coraçãozão. E era muito... Sabe como é que eu defini o Guilherme quando ele morreu? Uma criança de uma certa idade. Aí o Guilherme fez o jantar lá na casa dele e eu fui e o Chico ficou todo o tempo comigo na mesa. Na mesa. O Monsanta era o prefeito. Aí o Monsanta chegou, rapaz, isso aí eu dou valor a esse comigo. Esse aqui que é bom, volta aqui. O outro não volta. Eita, chapô. Aí o Chico chegou perto de mim e falou assim, aquela gravata, eu joguei e foi pra você. Você não pegou. Mais encabulado eu ficava. Quanto mais ele demonstrava esse respeito. O Chico morava num edifício, Praia Guinle, em São Conrado. Eram três torres. Condomínio fechado. Ali morava o presidente Figueiredo. Morava Gilberto Gil. Morava Simone. Só que depois a Simone se mudou pra um prédio. Atrás, um prédio branco em São Conrado. Morava José Colagrossi, que foi o grande ideólogo do Brizola. Quando o Brizola voltou do exílio, tudo isso eu conversei com o Colagrossi ali e tal. O Figueiredo caminhava com insegurança. Um dia o Figueiredo disse, eu dispensei o insegurança. Eles comem muito. E um dia eu liguei pra casa do Bruno. Lá tinha um telefone fixo. Liguei pro Bruno. Bruno Mazeu. No quarto do Bruno tinha um telefone lá. E eu liguei e o Chico atendeu. Alô? Eu falei, quem é Chico? Eu já ficava mudo assim. Com medo, né? Chico era uma pessoa simples. Ia pra Feira de São Cristóvão. Ia pro Maracanã assistir jogo do Vasco com o Bruno na... Ele era vascaíno, né? É. Ele ficava na arquibancada. João, curiosidade que eu tenho. Acho que muita gente deve ter, por exemplo. Ele conseguiu quebrar... O Chico Anísio conseguiu quebrar barreiras absurdas de entrar numa emissora carioca. Né? É um público muito fechado. Tanto de artistas quanto quem assistia. Só que dominavam o Brasil e ainda boa parte dominam. Como é que era a reação de quando ele pescava talentos, né? Gente, por exemplo, do talento da geniosidade de João Cláudio e levava pra lá. Era o mesmo tratamento? Você notava alguma coisa diferente? Não. Pelo contrário. O Chico foi... O que mais me encantava nele é que a pessoa mais nordestina que eu conheci foi o Luiz Gonzaga. Certo. Maior. É o Nordeste. Ah, Chico. É... Aí sou eu e ele. É. Sabe quantos anos eu tinha aí? Nesse pé? 25? 30. 30. E ia fazer 30 anos. E a gente parece, né? 29 anos. Ele tá doente, o João Mocó. É o João Mocó. É. E esse é o personagem que eu mais adorava. Um dia minha mãe tava lá na cozinha e tava me perguntando assim... O João Mocó é baseado em quem? Eu disse... Ah, foi no Zé Pinto, num assessor... Você que criou, né, João? É. Eles criaram. Foi o Chico e o Arnold Rodrigues, né? Mas eu dei a minha cara, né? Ao João Mocó. E aí eu disse... Ah, eu me baseei no Zé Pinto, num assessor do Heráclito. Não sei mais em quem. Não sei mais em quem. Não sei mais em quem. Minha mãe... Um monte de gente pra fazer aquele tantinho pedacinho. Eles pagavam bem, João? Aquele pedacinho, não. Pagavam não. Aquele pedacinho, aí eu falei assim... Por isso que eu não gosto de falar nada pra leigo. Aí minha mãe ficou calada. Aí meia hora depois, ela... Leigo sou eu, né? É verdade. Eles não pagavam bem, não. O meu... No meu caso, é que eu... Questão de tratamento e pagamento. Era... O elenco era muito grande. O Chico trabalhava com o elenco. Nesse tempo era de Chico Total, o Dançarino, o Coneal. Rapaz, eu não me lembro não, mas era muita gente. Muita gente. Então, não dava pra pagar bem. Mas também não era mal. Era uma época diferente, né? Hoje, o doutor Roberto era vivo e era o patrão melhor do mundo. E... Você conheceu ele e chegou? Só de longe. De longe. Eu tinha o oitavo andar da TV Globo, na rua Jardim Botânico. Conheci o Mário Lúcio Weiser, Maurício Scherman, Walter Lasset. Scherman é um... É uma lenda, né? É Valdo Lemos, que era pai da Mônica Lemos. Foi diretor de elenco. Eu conheci esse pessoal tudo. Agora é o seguinte. Eu vi um dia o doutor Roberto passando assim. Ele já com mais de 90 anos e foi o maior patrão. Todo mundo que trabalhou na TV Globo sabe, pode lhe dizer isso. Era um homem generoso como patrão. E outra coisa. O que me encanta nos homens de poder é quando eles têm o poder e não usam aquele poder para o mal. Porque Padre Cícero, por exemplo, era um homem poderosíssimo que usou o seu poder para pacificar, unir coronéis, abastecer celeiros do Nordeste, na região seca. João Claudinho, um homem que tinha um homem que tinha um grande poder e fez promover os empregados, essas coisas. E o doutor Roberto também podia tocar fogo no país, se quisesse. Do ponto de vista ético, ele era muito melhor do que assistir a Tobriand, por exemplo. Que era diretor dos diários associados e da TV Tupi. Então, eu acho... As histórias que eu sei do Roberto Marinho como patrão, era de um patrão muito bom. Se ele tinha as ideias dele liberais, os interesses econômicos da empresa e tudo. Todo mundo tem. João, te dói ver o mundo como ele está hoje, o Brasil em especial. Sim, nós estamos enfrentando um período muito difícil. Mas eu chamo a atenção para o seguinte, quando você vai pegar a sua casa e vai fazer uma faxina, você vai na dispensa, você tem que tirar tudo do lugar. Quando chega alguém lá, pensa que já está tendo um tsunami. Mas, na verdade, você está desarrumando para arrumar. Então, no século IV, no começo do cristianismo, no século IV d.C., na época de Santo Agostinho, decadência total do Império Romano, decaiu, foi a ruína por uma questão de degradação moral, mais ou menos como nós estamos hoje. Hoje nós estamos vivendo um quadro hegemônico na geopolítica, onde os Estados Unidos estão prestes a perder o seu poder de protagonismo para a China. Na verdade. Entendeu? Então, isso é uma engrenagem que muda tudo. Tem consequências por causa da economia globalizada, tem consequências imediatas lá na zona rural do Ipiripiri. Nós vivemos num mundo hoje engrenado, como disse mesmo o filósofo Marshall McLuhan, uma galáxia de Gutenberg. Então, tudo hoje tem consequências, mas isso não é nenhuma novidade, porque antes disso nós já vivíamos no universo que é engrenado. Nada no universo está fora do lugar. Tudo tem uma ordem. Então, o que lhe acontece tem consequências em mim, porque nós fazemos parte de um todo. Mas eu gosto de ouvir podcasts e ler sobre isso também, e sempre o Brasil foi polarizado, desde a nova, da velha política, ele sempre teve essa polarização. João, isso tem prejudicado de forma muito prejudicial realmente. Por conta hoje dessa era de internet, a disseminação mais rápida de informação, eu sou um apaixonado por rádio, eu ficava pegando aquele rádio e ficando ouvindo os programas de rádio, tentando buscar uma informação diferente. Hoje a informação chega... E você não consegue muitas vezes checar isso? O prejuízo é porque não há tempo para pensar. Então, nós estamos cada vez mais pensando menos. Eu lhe faço uma pergunta, você responde e eu não ouço o que você respondeu. Então, ouvir se torna hoje uma das principais qualidades humanas, saber ouvir. Quase ninguém mais sabe ouvir. Estamos mergulhados numa civilização do barulho e todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, as reações, o ímpeto da ânsia, na volúpia de responder no WhatsApp, às vezes precipitam a verdadeira política de Estado. Quando essas coisas eram mais lentas, eram digeridas, a pessoa pensa. Por exemplo, Paulo França levou uma pisa do Paulo Altran. Por quê? Porque escreveu um artigo acabando com a Tônia Carreiro. E ele, o Rubem Braga disse sobre isso, o Rubem Braga, cronista, a frase mais inteligente sobre esse episódio. Se eu fosse o editor, tinha pego o artigo, tinha guardado na gaveta e no outro dia perguntava, você ainda quer publicar isso? Porque no outro dia já é outro estado de espírito. Com a urgência do WhatsApp, você diz coisa que você não diria. No telefone ou na carta. É. Entendeu? Isso também serve nas relações interpessoais, conjugais, internacionais e tudo. Mas isso tem prejudicado muito mais forte hoje, como você falou, ninguém tem mais tempo de ouvir. O WhatsApp lançou agora o negócio do acelerado, né? Olha, você pode botar duas vezes, né? Olha, eu, o ano novo começou há pouco. Há pouco mesmo. Já está terminando. É verdade. Parece que está... Entendeu? Então você não tem tempo nem de contemplar as coisas. E você gosta, né, João, disso? Eu gosto. Eu tenho o meu tempo. Eu sou... É o seu tempo, né? É o meu tempo. João, essa era de internet, ela trouxe uma coisa muito forte e eu acho muito bacana a gente falar sobre isso. O YouTube, como outras plataformas que surgiram, como o Twitch, como o Facebook, eles trouxeram essa possibilidade absurda de geração de conteúdo, né? Das pessoas conseguirem... Porque antes o nicho de televisão era muito fechadinho, né? Algumas pessoas tinham a oportunidade ou tinham o nicho de conseguir colocar o seu talento ali para a televisão. O que é que o YouTube é e o que é que ele representa, você acha, nessa nova era de geração de conteúdo? De humor, de esclarecimento... E é, eu disse, é um mundo. É uma enciclopédia sobre tudo. E você escolhe. Cada um... Assim tem gente na França que me escolhe e me assiste. E fala comigo. Porque qualquer pessoa pode pegar o Instagram, arroba, João C. Moreno, falar comigo e eu respondo. Você responde, João? Respondo. Se eu não responder imediatamente, eu respondo depois. No seu tempo. Respondo mesmo. E alguns até descobrem um zap e acham que não sou eu. E aí eu falo. Aí eu digo, ah, você... Eu tenho exemplos aqui, ó. Não sei se dá para pegar. A gente dá um jeito aqui. Olha, essa aqui mandou um... Da onde, João? Bom dia. Sou do Pará. Espero um dia encontrar com você. Onde é que descobre teu WhatsApp, João? Pedir um autógrafo. Teu prazer de te conhecer. De repente, por aí, felicidades. Eu respondi com um áudio. Ela respondeu. Só colocar. Oi, João Cláudio. Que prazer falar com você. Pode botar assim. Isso é um alimento, João? Mais do que isso. João Cláudio, eu estou emocionada. Você não imagina o quanto eu gosto de você. Que massa. O quanto eu assisto você. Não é só porque você é interessante, é engraçado. É porque você tem valores. É verdade. É. Assisti vários programas seus. Com a sua filha. Eu achei lindo. Tanto você quanto a sua filha, a sua ex-esposa. É. Que eu gosto de você. Que você tem valores. Muito obrigada. Quais são esses valores, João, que faltam hoje que você tem? Primeiro, o amor à terra. Eu tenho, como eu falei aqui, foi impossível de viver. Eu tenho um amor à terra. Eu não saberia dizer pra você o quanto eu amo a minha terra. Eu não me pertenço. Sou um artista do povo do Piauí. Depois, tem um valor da família. Família é uma coisa muito sagrada pra mim. Depois, eu tenho valores cristãos. Eu tenho fé. A gente nunca pode dizer que tem uma grande fé. A nossa fé é precaríssima. Mas você comparece diante do universo de Deus e diz, Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Se alguém achar que é humilde, já não está sendo. Tem que dizer, Senhor, me faça humilde. Se alguém achar que ama, eu amo muito, já não está amando. É preferível que você não se ache humilde, nem se ache grande, nem se ache que ama. E peça a Deus, me dá a capacidade de amar, me dá a capacidade de crer. E isso é um valor. Eu sou religioso. Acho que todas as religiões são boas. Todas. Desde que elas sigam a máxima de nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar os outros. E não existe amor sem sacrifício. Por exemplo, eu sacrifiquei meu tempo, uma opção de coisa e vim aqui. Vir até aqui e lhe prestigiar é um ato de amor. Eu ofereço a você, aos que estão me ouvindo e a Deus. Lavar a louça, varrer, fazer uma comida. Tudo isso. É amor. É ato de amor. Então, isso é um valor também que eu procuro passar. E é verdade. Que é... Por que você não fica na política? Porque para sobreviver na política, nesta política tradicional... Muita gente pergunta isso porque você não volta. Eu tenho que mentir. Porque o político nunca diz o que pensa. Ele pensa uma coisa e diz outra. E eu não penso o que digo. Eu já falo na velocidade. Então, é incompatível comigo. Você se arrependeu, João, de ter entrado? Não. Foi muito bom. Contribuí. A minha contribuição pode não aparecer hoje. Mas um dia ela vai aparecer. Dizem-me, olha. Qual foi a maior contribuição? Opiniões. Dava opiniões sobre tudo. Código sanitário, questão de meio ambiente. O programa agora mesmo, eu estou mostrando uma vasta correspondência com o Austin Novaes. O grande jornalista brasileiro, premiadíssimo no mundo inteiro. Isso. Porque propunha questões sobre o meio ambiente. Tenho várias cartas, quando eu era vereador, eu falando sobre o Código Sanitário e ele respondia. Naquela época. Naquela época. E o mundo hoje todo compra essa briga muito forte. Se você falar em economia, tem que falar em meio ambiente. Se você falar em cultura, tem que falar em meio ambiente. Se você falar em esporte, tem que falar. É a pauta global. Do mundo. Global. É a questão ambiental. Mas como é que você enxerga, por exemplo, hoje, no atual cenário? O presidente Bolsonaro, inclusive, ele não segue isso. Ele é meio que negacionista a essa questão do cuidado com o mundo. A gente vê o que está acontecendo na Amazônia. ministro tendo busca e apreensão em casa. Enfim, na sua residência. Essa é uma questão tão complexa, porque só quem conhece muito lá pode falar. O Aldo Rebelo é um cara que conhece bastante. Eu tenho uma grande amizade com o Aldo Rebelo. Ele foi do PCdoB, mas não é mais. Eu também fui, mas não sou mais. Muita gente pensa que eu sou bolsonarista. Não sei de onde tiro isso. Outros dizem, pensam que eu sou comunista. Não, eu fui filiado, mas eu não tinha nem ideologia marxista. Eu nunca nem estudei marx. Eu, quando estava na universidade, me encantei. Como todo menino, adolescente, se encanta na universidade. Porque na universidade tem uma lavagem cerebral, ideológica. Principalmente as universidades públicas. Eu tive o contato, na aula de História das Ideias, com o manifesto de Marx e Engels. E aí a gente fica pensando, isso aqui vai salvar a humanidade. Como todo mundo. Depois a pessoa vê que a realidade não é bem isso. Eu acho que eles cometem os mesmos erros. A direita e a esquerda. Tomam o poder e cometem sempre os mesmos erros. Porque os erros são centrados no egoísmo. Enriquecimento. Esses são os erros, então? São os erros. Mas se a pessoa amasse as populações, amasse o povo, os pobres e tudo. Ele podia ser de qualquer partido. João, o que é que falta hoje para os nossos políticos? Principalmente isso. Capacidade de amar. Amar se sacrificando, né? É o que você falou agora. Amar é sacrifício. Falta muito isso. É muito ego. Olha, quanto é que não ganha um vereador de Terezinha? Só com um verbo de gabinete. Dá quanto, Dens? 100 mil reais. É por aí. São 29. No meu tempo era 24. 29. Só blá, blá, blá. Qual foi aquele estátua? Não vou ser mais não, candidato. Não, eu quando entrei já dizia. Eu vou ser só essa vez e tal. E realmente não foi candidato, né? Não. Hoje, por mais convites que fizessem... Eles sempre me fazem. Eu sei que fazem, por isso que eu estou perguntando. Eles vão lá. É porque a gente está à beira de uma eleição e o que a gente fala mais... Você falou claramente sobre isso, que falta amor, falta empatia, falta cuidar, literalmente. E é um desafio, é a abnegação, como você também falou. E a gente espera isso de alguém. E aí eu pergunto, quem é o alguém? Olha, deve ter, sempre tem. Na última eleição, eu não votei em ninguém para presidente. E eu até dizia assim, olha, eu sempre advoguei que a gente não devia votar em branco nem nulo. Mas eu não tive vontade de votar em ninguém. E eu continuo vendo um deserto. Tanto de homens como de ideias. Porque eu acho que a polarização radical, em que une as pessoas mais por causa do ódio, do antagonismo, quer dizer, é muito mais fácil você mobilizar multidões com ódio do que com amor. Não leva a nada. Todos eles, de um lado e do outro, tem coisas boas e coisas ruins. Não é? É. Por exemplo, o PT fez um governo que no final destroçou o país. E ninguém faz autocrítica disso. E negar que o PT cometeu grandes erros é negacionismo também. É igual como não acreditar no vírus da Covid. É a mesma coisa. E você diz, quem? Quem é o... Pois é. Aí você olha e você fica com medo. É esse, é aquele. Porque o Carlos Drummond escreveu um livro que é Amar se aprende amando. E eu digo votar, se aprende votando. Mas se a população brasileira se interessasse 10% por política do que se interessa por futebol, a gente, a história seria outra. Porque a população brasileira não gosta de política. Ela gosta de eleição. É que saber quem está fuxicando. Qual é essa diferença da política e da eleição? É o fuxico, é superficial. Você pega o jornal de Tupiauí, o que é que fala? É quem? O Ciro vai ser candidato? É o Wellington? Não tem uma questão em pauta. Questão ambiental, é educação. É só fulano vai fazer acordo com quem? É quem é? Quantos entram? Nada. Qual é a chapa que vai ter? Meu Deus. Quem rompe? Quem sai? Quem rompe? Quem traiu? Quem fez isso? Só superficial. Superfície. E é o ego. Acho que é uma pobreza de debate. Que foi a coisa que mais me incomodou quando eu fui vereador. Que mais me fez sofrer. Que foi a pobreza do debate. Você discutindo o código sanitário e uma pessoa querendo saber quem vai botar um chaveiro em cima de uma praça. Para fazer cópia de chave. Você se sentia fora daquela caixa, João? Quando eu digo de caixa... É porque eu... Não, porque se eu disser que eu estou falando assim, pode parecer uma arrogância. Não, não. E eu não... Tem lugar... Como na Câmara de Deputados. Como no Senado Federal. Há uma pobreza do debate. Você falou agora... A gente estava batendo papo antes. Você falou que o nunca é muito forte, né? Que o ser humano é... Mas assim... A possibilidade de você voltar a contribuir com o Estado que você mais ama, que é o Piauí. Que você disse que é... Eu faço política o tempo todo. O padre faz... Os seus shows. É. São... O padre faz política o tempo todo. O Toniel, como produtor, faz política o tempo todo. Ele não tem a política que dá poder a ele. Mas dá a política que dá poder de mobilizar pessoas com ideias, com opiniões. Isso é política. Eu faço política o tempo todo. Eu dou opiniões. Eu... E essa política de mudar a realidade daquele mesmo, sem ser esse tipo de política. Sendo bem claro, não tem mais... Não passa mais pela sua cabeça de... O legislativo? Hoje, não. Amanhã pode ser. Quem que diria que eu ia ser candidato? A verdade. Ninguém acreditava. Ninguém. Então, até o Sr. João Claudino, ele disse... Meu, você vai para aquele negócio. A Câmara era muito feia. No centro. E hoje está sendo construído lá o Museu de Magissons. O prédio da Câmara. Lembra? Lembro. No centro. Eliseu Martins. E era... Marro climatizado. Era um prédiozinho muito cheio de mofo. Velho, antigo. O Sr. João achou horrível aquele prédio. Aí me chamou... Ele nem sabia que eu era candidato. Aí, quando tinha uma pesquisa... Que me colocava um candidato a deputado eleito. Eu não sabia dessa pesquisa. Você não tinha noção, João? Não. O partido nem me disse. Eles não dizem não. O partido... Só quando interessa. Aí... Você sabe quem me contou dessa pesquisa? De madrugada, ligou para mim? Mão Santa. Foi. Rapaz, tu é o primeiro lugar na pesquisa. Sem gastar dinheiro. Em casa. O temista tem a pesquisa. Tu tá coisado. Ah, tá coisado. Tu, pô. Muito bom. É que eu fiquei desapontado. Mas eles me falaram. Porque é o seguinte. Eu tenho teses acadêmicas sobre política. Por exemplo. Uma pessoa que vai eleitar vereador tem que cumprir seu mandado de vereador. Quatro anos. Não pode abandonar no meio para ser. Certo. Eu bati boca no telefone com o Silvio Mendes. É meu amigo de... Lá de Piripiri. E o Silvio, ele deixou e deixou o Elmano no lugar. Foi. E foi ser candidato. E eu disse, você não pode fazer isso. Todo mundo faz, né? O sujeito vai eleito deputado federal e vai ser secretário de governo. A doutora pessoa disse aqui, essa semana, sexta-feira... Isso, para mim, é um estelionato eleitoral. Sexta-feira, agora, ele disse para mim que pode ser candidato ao governo do Estado. Com menos de... Existe essa possibilidade, né? Que existe essa possibilidade. O que a cultura política permite. É equivocada. Entendeu? O João Cláudio, daquela... Aquele João Cláudio vereador. Hoje, um novo João Cláudio na política. Você acha que contribuiria muito mais pelo aprendizado de vida? Não. Olha, eu, como político, sou uma pessoa sem nenhuma astúcia, sem nenhuma maldade, nenhuma malícia. Não. Eu não sei... Não, compreendo. Eu não quis... Nessa questão que eu fui falar foi de contribuir, de ser mais ativista, de conhecer mais, de tentar mudar mais. Mais do que na primeira? Você sabe o que é que eu acho? Eu vou dar uma comparação. Então, pode até ser esdrúxula, mas é realista. O serviço público, a política e tudo, é como se alguém tratasse de um doente com câncer. Você cuida, trata, faz quimioterapia, radioterapia e no final o doente morre. É uma frustração. Isso é muito forte. É. É muito forte. O João Cláudio do Piauí, com álcool na mão, toda hora. É o medo que eu tenho. Já passou álcool ali, aqui. Ô, Yelts, se você não tem ideia de quantas pessoas que eu amava... Você perdeu quantas pessoas próximas? No Brasil todo. Gente que... Mas, assim, mais pertinho de casa. Olha, eu senti muito a morte de minha madrinha. Madrinha de batismo, dona Zélia Bezerra, foi a mulher que me alfabetizou. Ela faleceu de Covid. Faleceu de Covid, piripiri. E sabe uma madrinha boa? Era ela. Era fã. A segunda mãe. É, essa foi. E eu senti muito a morte de ela. Você sabe que esse dia, hoje, dia 10, era um dia que não estava programado fazer nada. Porque era o dia do lançamento desse novo projeto. E foi o dia que eu perdi meu cunhado ano passado. Morreu o professor Gilmar de Carvalho, grande homem do Nordeste, que escreveu mais de 50 livros sobre o Nordeste. Inclusive, escreveu um livro lindo, Os Poetas do Povo do Piauí. E morreu de Covid, dia 18 de abril, em Fortaleza. O João, no início, achava que ia ser tudo isso? Eu sabia. Eu sentia. Sério? Sério. Eu até dei uma entrevista dizendo, olha, uma pandemia dura dois anos. Lá atrás? Lá atrás, porque na história da humanidade, uma pandemia não dura menos de dois anos, não. A ciência sempre mostrou isso, né? E eu lhe digo mais, nós vamos lutar dez anos contra esse vírus. Contra esse vírus? É. Até ter uma vacina, porque ele vai se mutando. Então, nós vamos ter, existe muita coisa descombinada. Faltou uma coordenação nacional. Faltou vacina, falta educação. E tem muito aproveitamento político. Em cima da morte das pessoas, né? Em cima das duas coisas. Tanto aproveitamento político no sentido de negar, que é terrível. E o outro de culpar, tirar proveito, né? Da situação, olha, faltou isso aqui. E a preocupação mesmo, quando eu gravei um vídeo aí para o governo, no Albertão. Eu achei incrível aquele vídeo. Aquele vídeo, minha irmã estava na UTI. Por Covid. Covid. Minha irmã não tinha plano de saúde. E eu fiquei ligando. Ela não tinha plano de saúde. E não tinha vaga, nem hospital público, nem hospital privado. E eu fiquei ligando, usando o meu prestígio afetivo. Porque não é prestígio de dinheiro, nem de poder. É prestígio afetivo. Com um, com o outro, não atendia. Me peguei, tá aqui. Me peguei com o doutor Serqueira. Dono da, ex-dono da Mediplan. Ele vendeu a... E eu, Serqueira, minha irmã, está morrendo. Ela, de noite, estava tudo bem. Quando foi de... Ela veio de Piripiri para Terezina. Porque os filhos disseram... Os dois estavam, o marido e ela. Quantos anos ela tinha, João? Ela tem... Dez anos mais velha do que eu. Sessenta e quatro anos. Sessenta e quatro. E aí, ela... Ela... Ela tem sessenta e dois. É uma coisa assim. Certo. E aí, ela... Veio e eu liguei. Ela disse, não, eu estou sendo muito paparicada. E dando risada. Risada. O marido estava assintomático. E ela perdeu o apetite. Perdeu o apetite só. A saturação boa. Isso de noite. Quando foi de manhã, ela foi tomar café e passou mal. Aí, eu liguei para o Serqueira. Ela já estava com doutoráxica. O Serqueira disse imediatamente fazer uma... Tomografia. Tomografia do pulmão. Ela já estava com cinquenta por cento do pulmão comprometido. Meu Deus. E eu disse, você vê como eu sou uma pessoa difícil. É você me ver numa situação de estresse, de pressão. Esse homem fez tudo por mim. É um homem que é ocupado. Não era meu empregado. Até buscar a minha irmã no carro dele, num condomínio aqui. Ele fez. E eu esculhambando ele. Esculhambando. Tipo, viu? Ele dizendo assim, olha, ele conseguiu e tal. E internaram. E ela foi imediatamente para uma coisa. E o negócio é muito rápido. É, muito rápido. Aí, ele disse, olha, tem que entrar no injetável. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas só que eu estava ligando para todo mundo, para ligar para o doutor Gilberto. Ligar para o Silvio Mendes. Ligava para isso. Como um louco, eu estava louco. Eu já tinha perdido quatro irmãos. No dia... Eu te falei que família, para mim, é muito importante. Eu sou aquela música do Caetano Veloso. Eu sou a filha da Chiquita Bacana. Nunca entra em cana. Porque sou família demais. Eu sou família demais. Então, em 2016, eu tinha perdido meu irmão. Mais velho. Que para nós era tudo. De câncer. Ele teve um tumor no duodeno. E foi até difícil descobrir esse tumor. Porque pela endoscopia, você só vai no estômago. Pela colonoscopia, você só vai no intestino. E o duodeno, você não... Não pega, né? Não pega. Então, quando ele descobriu, ele foi para São Paulo. Teve o Hospital do Bom e do Melhor e tudo. Mas só teve 20 dias e faleceu. Esse hospital, ele tinha condições financeiras, João? Tinha. Ele era do Banco do Brasil e tinha... Plano. Plano, Cassi, tudo. Tinha seguro de vida. E os filhos dele se juntaram e gastaram muito lá com o que tinha de melhor na América Latina. Mas já foi um baque para ti, né? Foi. O quarto irmão. Nós éramos 12. Aí, minha irmã, o Serqueira foi quem conseguiu tudo. Agora, o Serqueira, ele fazia as críticas. Ele fazia... Mas, rapaz, uma mulher dessa idade não tem implante de saúde. Ah, numa situação dessa, não? Aí, eu ficava acumulando aquelas críticas. Aí, depois, ele falou... Não sei o que foi que ele falou, uma coisa. Eu sei que eu fiquei ligando. Ele disse, olha, você não fique ligando para os médicos, que os médicos têm procedimentos, liturgias, não sei o quê. Aí, teve uma hora que eu me zaguei. Ah, pá, merda! Você mandou ele para... Você é uma porra. Escolheu bem. O homem que estava fazendo tudo por mim. Então, se ele estiver ouvindo esse... Ele vai vir aqui. Eu pedi desculpas, mas ele ficou... Magoado. Magoado. Com toda razão. Porque eu devo a vida da minha irmã a ele, naquele momento. Mas é bonito demais ser isso hoje. É, mas eu, sob pressão, eu estando sob pressão, ele escolheu ambientes. Se você tiver pressão... É. Então, eu não tinha... Olha, veja bem, ele não era meu empregado. Ele falou, olha, eu estou sabendo que você está incomodando os médicos lá. Porque você estava ligando. Ele que disse, mas eu só liguei até enquanto ela foi internada. Ela chegou a ser entubada? Não, graças a Deus, não. Mas esteve pertinho. Esteve perto. Eu confesso que eu perdi a fé. E esse tipo... Aí, quando veio esse comercial, eu estava na crise. Então, eu pensei. Vão dizer que é coisa do governo. Porque tudo é politizado. Vão dizer... Potencializam, né? Vão dizer que eu sou... Sou a favor de que não saia de casa. Essa coisa política. Mas eu pensei, olha. Você não tem... Não pode esperar governo. Nem federal. Nem estadual. Nem nada. Você que tem que se cuidar. E foi o que eu disse. E foi espetacular. Você tem noção da quantidade de gente que você salvou por causa desse vídeo? Eu fui duas vezes para o Albertão. A primeira vez. Minha irmã morrendo na UTI. E eu lá, preocupado. A minha cara aí é de desespero. Aí não é o ator, não. Aí é... É a realidade. É a realidade. Nua e crua. Eu fui lá. Deu meia-noite. Ninguém conseguiu gravar. Chovendo. Aí eu voltei. Imagina como é que estava a sua cabeça. Minha cabeça. E era todo tempo no celular. Voltei para casa. É, o seu semblante está diferente. Aí eu voltei para cá. O cabelo está preto. É. Porque foi uma... O cara que cortou o cabelo. Sem eu prestar atenção. Largou tinta. Eu nunca pintei cabelo. Aí ficou mais velho. Mais acabado ainda. É, o senhor está bem mais jovial. Aí. E aí... É... No outro dia eu fui de novo. Chovendo. A água dava no meio da canela. Dentro do Albertão. Então, nem era para ser assim. Era a produtora do Juratã. E o cara que estava fazendo a câmera. Que eu não me lembro o nome dele. Rafael. Eu acho que é o Rafael. É um grandão. O Paulo está. Grandão. Ele estava aqui. É o Rafael. Ele pulava em cima do Albertão. Só de um pulo. Igual aquele chinês. Ele é um dos melhores videomakes que eu já vi na vida. Rapaz, esse cara fez milagre. Aí, o que tinha era aquilo ali. Já vamos fazer isso aqui. E... Eu só vi uma crítica a mim. Eu disse assim. Quanto foi que você ganhou para fazer isso? Para mandar o povo ficar na rua em casa? Só uma. Mas o resto todo mundo entendeu. João, como é que você vê essa questão desse cancelamento absurdo? Que todo mundo... Parece que a internet hoje ela volta. Todos os seus olhares para dizer que você não presta. Que você é... Parece que... Posso estar errado, João. Mas pela experiência de vida que você tem. É o que eu sinto. Eu vou falar o que eu sinto. Quando o cara está do outro lado do telefone, parece que ele pega... Ele junta todas as mágoas, todas as frustrações e eles tentam buscar um dia. Todo dia alguém durante... Se carregar. Cada dia e dizer que ele... Você sou eu que eu não consegui ser. É. Você também... Isso tem a ver com a importância que você dá. É verdade. Alguém só consegue lhe humilhar se você permitir. Alguém só consegue lhe ofender se você se sentir ofendido. Sabe o que o Gandhi disse um dia? Depois de ter lutado a vida inteira contra o regime dos ingleses na Índia. O Gandhi disse assim. Eu nunca fui ofendido. Foi preso, maltratado, massacrado e tudo. Ele não se sentiu ofendido. Né? Então você... Alguém para lhe atingir precisa do seu consentimento. E eu vou dizer outra coisa que eu digo para minha filha direto. Minha filha é uma pessoa precoce, madura, sábia. Já de criança. Tanto que eu não faço nada sem pedir um conselho a ela. Você liga para ela? Eu ligo minha filha e isso assim, assim. E eu digo para ela. Minha filha, preste atenção. Não acredite em elogio. Ela desde criança foi sempre super elogiada. Só acredite na crítica. O pessoal que me esculhamba, eu gosto até mais do que os que elogiam. Porque os que esculhambam são os que estão sendo sinceros. Te melhoram. Um dia, quando eu fiz a campanha aí do Elmano. Eu todo ano tenho proposta para fazer campanha. Eu não aceito. Essa daí... Que são propostas... É, mas eu não aceito. Essa aí, eu tinha uma gratidão imensa ao João Claudinho. João Claudinho era um cara que foi fundamental na minha vida. O mesmo amor que eu tenho ao Chico, a Nisa, eu tenho ao João Claudinho. Foi um pai para mim. Eu sinto saudade dele. Um homem extraordinário. Um dos maiores homens desse país. Não é o homem rico, não. É o homem sensível. O ser humano. Humano. A última fala que você teve com ele. A última fala, eu não atendi. O João Vicente queria que eu falasse com ele pelo vídeo. Ele estava entubado. E eu não quis ver. E quando estava na véspera dele morrer, o João Vicente me ligou. Ele disse, vem aqui. Aí eu falei, mas ele... Não, você é da família. Mas eu não fui, não. A última fala, minha mesmo, com o seu João. Nós dançamos juntos. Esse vídeo estava no meu celular. A gente dançando, os dois, numa confraternização do pessoal da garagem. Mas o meu celular quebrou o display e eu perdi. Mas a Janaína, a deputada, tem. Eu dançando com o seu João. Foi a última vez. Foi. Ele me abraçando e dançando. Nós dançamos juntos. Mas eu estava te falando o que era. Eu estava tão bom papo que eu acabei me perdendo também. Era sobre... O seu relacionamento com a sua filha. Sim. Aí eu digo, não acredite. Então, uma vez, eu fiz a campanha do É Humano. E aquilo suscitou no pessoal do outro lado, né? Você até me defendeu. Uma pessoa que falaram muito mal de mim. Você, olha, vocês têm que respeitar que ele é o... Mas é o que eu sinto. Pois é. Aí, o Zé Dantas... Olha aí, ela é bonita. Aparece com a mãe dela. É verdade. A Clara. Eu vou fazer a propaganda dela. Faça, por favor. Ela já escreveu vários livros. E ela vende os livros. A gente já preparou para mostrar o livro. É. O Instagram dela é arroba euclaramelo. E ela tem um podcast. Também? Tem. E ela fala. Um dia foi sobre o pai o podcast. Foi a coisa mais linda. Por favor, pega aí, gente. Ela tem o podcast. Ela é deuses e deusas. E a Clarinha, eu vou dizer para você, é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Mais do que todo mundo. Eu acho ela íntegra. É uma pessoa, desde criancinha... Eu vou chorar, cara. É muito bonito. É verdade, mas isso me toca muito. Olha, a integridade dessa menina. Ela tem uma... Íntegra no sentido de inteira. Ela não te é diversa. Ela não transige, sabe? Tem ela sendo entrevistada pelo Serqueira. Da Medplan. O Serqueira ligou para mim. João, eu fiquei apaixonado pela tua filha. E ela chegou em casa e eu falei. Como é que foi o papo com a fera lá? Ela disse, um fofo. Ele falava. Ela disse. O pessoal falando mal, né? E o Zé Dantas trabalha comigo há 31 anos. A gente vive brigando. 31 anos brigando. Mas se amou há 31 anos. Demais. Agora a gente estava intrigado. Agora. A intriga de quantos dias, João? Demorou. Essa demorou. Mas foi a filha dele que mandou uma tábua de frios para mim. Aí ele disse. Foi preciso a minha filha mandar uma tábua de salvação. Hoje ele fala. Aí o Zé Dantas... Pega o podcast dela. Ele é meu compadre, é meu amigo, meu técnico de som e tal. Quando ele chegou no hotel, Luxo Hotel, tinha um cara falando mal de mim. Ele ficou transtornado, sabe? Ele chegou lá em casa, ele estava branco. Ele falou. João! Um cara falando um monte de mentira de você. Eu disse. Pô, vamos dar graças a Deus. Porque quando ele fala as verdades, é que eu estou fodido. Então, eu acho que você tem que dar a importância... Esse pessoal famoso, que todo mundo entra na vida e fala e tudo. Se um dia você pudesse falar alguém para um cara desse, assim, pela experiência de vida que você tem. Porque há um desgaste muito grande. O cara vai para a internet, se defende, o cara apanha mais, ele quer se defender, ele apanha de novo. E não consegue provar nada. O que eu diria era isso. Que não dê importância. E ninguém consegue agradar a todo mundo. Você tem que agradar a Deus. É isso que você tem que agradar. Porque quando agrada ele... Porque tem uma câmera de Big Brother vigiando seus passos. Mas tem um Big Brother maior ainda que a Deus. Dele ninguém escapa. E vai ter um dia inapelável. Há um dia... Porque você e vocês que estão me ouvindo, você não pode saber a hora da sua morte. E Jesus faz uma advertência seríssima. Jesus diz, eis que chegarei como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que vai chegar. Ninguém aqui garante que eu vou chegar vivo em minha casa quando sair daqui. De maneira que eu só tenho... O que eu posso oferecer a Deus é o presente. Então preste muita atenção no que você está fazendo com o seu presente. Aí voltemos para a filha, né? Mostra aqui, por favor. João. Um episódio desse Tá Comigo Tá Com a Deusa, que é sobre o pai. Sobre você. É, tem... São temas, né? É. É só áudio ou áudio e vídeo? É áudio. Áudio. Aí você pode pegar o que é sobre o pai, que é muito... Ela tem muito humor. Eu ria. A Patrícia também tem muito humor. Tem. Tem. E é outra coisa. A Patrícia é muito inteligente. Porque quer ela ser muito bonita... É, mas o olhar dela é todo teu, João. O pessoal fica pensando que é só beleza, mas a Patrícia é muito inteligente. Mas olha, o olhar dela é... Né? Muito bonita. Mas a expressão de olhar dela é toda do João. Aqui não, mas isso aqui sim. Ela escreve bem pra caramba, né? Ela deu uma entrevista pra Revés 3, pro Elton Soares. Eu vi a última Revés 3, que é uma revista maravilhosa. Eu não sei responder aquelas coisas. Te juro como eu não sei. Ela tem o maior tesouro? Sem dúvida. E possibilitou o meu autoconhecimento. É isso que aquela hora que eu tava falando. Por causa dela eu sou menos machista. Era isso que eu ia falar. Eu sou menos egoísta. Por causa dela. Primeiro livro dela foi As Maluquices do Papai. É. Só contando as coisas estranhas que eu fazia. Tá disponível online. Tá, e ela vende também pelo Instagram. A minha filha é consumidora absurda de livros. Sábado eu levei lá na livraria. Eu vou comprar pra ela também, pra ela ler. Ela adora ler. E é muito bom. Só pra deixar esse registro pra ti, João. Oi. A Rian e a Rio Mário conseguiram mudar muito a minha vida. Porque eu era um cara machista ao extremo. Fui criado numa cultura muito machista do meu pai. E elas mudaram a minha cabeça por completo. A gente nem sabe o que é. Eu fui aprender depois. Porque você tá cego. Era tão comum. Tão entranhado. É. E hoje a gente tem uma regra aqui em casa. Não é regra. É uma vontade. De que todo santo dia, quando eu saio pra trabalhar, eu tenho que deixar uma mensagem de amor, de reconquista pra minha esposa e de declaração pra minha filha, dizendo que ela é a menina mais linda desse mundo. Da nossa, nega do doce. Mas sabe por quê? Porque quem não se sente amada, qualquer um pode chegar e fazer com que você se sinta amado. E quando você tá preenchido desse amor, é muito difícil. Isso aí não dá por coisa ruim. Não é por isso que as mulheres casadas são tão carentes? Porque o marido alimenta a ideia falsa que tá garantida a relação. E elas são carentes. E às vezes elas, se alguém se aproxima e dá ela atenção, carinha, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável, né? Isso é espetacular. É. Então, como criança também. É. Como um cachorro. Como qualquer um que não recebe amor. Como qualquer pessoa. Você... Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ser notado. Amado. Amado. A minha esposa fala, eu não posso te dar nada do que você não me dê. É. Se eu não te dou amor... Se você não me dá amor e carinho, como é que eu vou retribuir isso? Pois é, esse aí é o ponto central de todas as complicações psicológicas existenciais do homem. Está no evangelho. Deus me amou primeiro. É. Então, você... Primeiro, para resolver todos os seus problemas, você tem que se sentir amado. E depois, como consequência, você retribui amando. Deus me amou primeiro, antes que eu amasse a ele e aos outros. Deus me amou. Metendo isso na cabeça, tudo muda, João. Toda a sua vida será uma resposta a isso. É muito verdade isso. É muito. Eu te digo por experiência própria. Wilson, por favor. Bom, João. Como é que você vê o nosso folclore? Nós temos muitas lendas. A cultura, né? A cultura, os municípios como Amarante, lá com o Cavalo Piancó e outros municípios. Como é que você vê o nosso folclore? Foi até bom você falar isso. Agora não estou mais me ouvindo. Sabe qual é a perigro dele? Negro Lindo do Bom Dia. Você tocou num assunto muito importante, que quase ninguém fala sobre isso. O maior intelectual do Brasil, na minha opinião, foi Luiz da Câmara Cascudo, do Rio Grande do Norte. Eu não conheci pessoalmente, mas eu conheço a obra. Ele vivia como o professor Imatea Tito. Era o anti-intelectual. De pijama, bebendo, com os amigos, numa rede, lendo livro. E nunca saiu de Natal. Ele disse, não, não vou para a Academia Brasileira de Letras, não vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo. E São Paulo e o Rio vinham atrás dele. Saiam de lá. Eu perco a... Está tendo um problema de aula. Ajuda aqui. Não está... No retorno... Melhorou? É, acho que é um mau contato. Melhorou agora? Melhorou. Então, você sabe que um presidente da república foi lá na casa dele, ele de pijama, a mulher disse, mas é possível uma coisa dessa, o Cascudo? Você tem que botar um paletó. É o presidente da república. Mas aqui o presidente sou eu. Aqui quem manda sou eu. Ele se dedicou a um homem desse, um homem desse era etnólogo, era gramático, era historiador, era filólogo, era filósofo, era sociólogo, mas ele se deu a maior importância ao folclore. A história de cultura, né? Então, ele se notabilizou como folclorista. E sabe qual é o dos folclores mais ricos que ele se debruçou? Do Piauí. Sério? Quando eu entrei aqui, você falou do Cabeça de Cuia. Foi. A música, quando eu era criança, estudei na escola, era particular, uma escola da igreja, né? Católica. Escola paroquial Frei Jordão, o primário. Terceiro ano, se estudava o Piauí. Aí aprendi as lendas, o Cabeça de Cuia. O Cabeça de Cuia era um pescador chamado Crispim, revoltado com a questão de miséria, não tinha o que comer, não pescava nada no Rio Parnaíba, se zangou, tipo eu me zanguei com o Serqueiro, ele me fazendo um bem. Cuidando de você e da família. E o Zé, que ingratidão. E o Cabeça de Cuia pegou, matou a mãe dele com o corredor do boi. Corredor de boi, o osso. O osso. E a mãe jogou uma praga dele, tu vai viver dentro do Rio Parnaíba com uma cujuba na cabeça. Cabeça de Cuia. E vai aparecer nas noites de lua e tudo, até que tu coma Sete Marias Virgens. Onde é que ele vai achar? Sete Marias Virgens. Se fosse hoje, né? E aí tem alguém que fez a música. Qual era a música, João? Eu aprendi, mas eu não sei, a música lírica, linda, eu não sei quem é o autor, se for o doutor Zé Eduardo Pereira, que ele fez o Vagalume, né? Que é lindo também. Vagalume pisca, pisca, lá no Parnaíba, e o remeiro diz a ela, Maria não siga. Vagalume pisca, pisca, pisca no poti, e o remeiro diz a ela, eu só penso em ti. Dia e noite, noite e dia, quando estou remando, pode acreditar, Maria, em ti vou pensando. Vagalume pisca, 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 pisca onde for, e o remeiro diz a ela, tu és meu amor. Muito bom. Eu não sei se foi ele que fez. Remeiro valente do rio Parnaíba, que rema canoa pra baixo e pra riba, que briga com a morte e tem pouca sorte. Corajoso entende, não sei mais. Já viste no dia o cujuba surgir, no meio do rio e depois emergir, não é ilusão, é assombração, da alma maldita, crispim pescador. Que melodia, hein, Rafa, é amado. Essa riqueza toda aqui, que é só uma... Que ele falou, né? É o nosso folclore. O folclore é o retrato mais puro... Falta mais vezes. ...de um polvo. A gente peca por não explorar tão folclore como a gente poderia? Quando vem algum amigo meu em Teresina e pergunta... Tá aqui, ó, a cabeça. Onde é que nós vamos? Digo, vamos na Igreja da Vermelha... Quer conhecer Teresina. Ver as imagens de Mestre Dezinho. Primeiro disso que eu gravei, eu gravei uma música chamada Mestre Dezinho. Foi? Foi, e era pegando estrada do LP e aconteceu uma coisa curiosa. O Aurélio Melo com o Zé Rodrigues fizeram aquela música... Você me deixa tonto zonzo, quase como louco. É, que é muito conhecida. Eu até gravei essa música e foi gravada por... Tem cinquenta e tantas gravações dela. Até Dominguinhos gravou, o Quinteto Violado gravou. Aí, essa música era a letra do Zé Rodrigues, melodia do Aurélio. Tá aqui, ó. Aí eu pensei no... Esse projeto da Estatacuária. Mestre Dezinho, né? Eu pensei... Aí eu pedi, Aurélio, faz uma melodia. E liguei pro Zé Rodrigues, faça uma letra. Mas você acredita que sem o Aurélio ver a letra e sem o Zé Rodrigues ver a melodia, casou? Perfeito. Perfeito. É incrível isso. É o Mestre Dezinho. Aí, eu levaria lá e levo no Puti Velho. E o Puti Velho você tem ali sequência de... De... Como é que eu digo? A Vila do Puti e toda a história de Teresina. Eu digo sequência de gerações de pescadores e oleiros e brincadores de boi. Ele é de lá, o que eu sou. Então, por exemplo, lá no Puti Velho, teve um sujeito chamado Manuel Luciano. Com certeza. Aí ele fez isso aqui, ó. Teresina parece um laço de fita Ou uma moça bonita Outra igual eu nunca vi É a cidade que a gente necessita É a sala de visita do estado do Piauí Muito bom. Teresina... O boi, laço de fita. É terror do Nordeste. Terror do Nordeste. Error do Nordeste, o Manuel Luciano. É. O que o som é da... É de lado. É de lado do coração. Aí tem uma pedaça de assim Colômbia é o descobridor da América E o Brasil foi Pedro Alvarez Cabral É. O Piauí foi Domingo Jorge Velho E o conselheiro Saraiva foi a nossa capital Lá você tem a procissão de São Pedro de Barco Isso. Fluvial 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 Que é uma coisa bonita Você tem aquela capelinha Já competi já lá Já, né? Remando mesmo Aquela capelinha pequenininha ali Foi onde veio a imagem Nossa Senhora do Amparo Que é padroeira de Teresina Chamava Vila Velha do Poti Aí tiraram de lá e levaram Porque a cidade foi planejada, Teresina É, foi a primeira capital planejada do Brasil Então eles fizeram Um tabuleiro de xadrez Dez ruas assim Dez ruas assim Você sabe E é isso que eu pego Livros de urbanismo Arquitetura e urbanismo Ninguém conta que Teresina foi a primeira capital planejada Sabe quando é Eu juro a você o negócio Eu sabia disso Algum tempo atrás Mas não tinha me aprofundado Muito antes de Belo Horizonte É, e teve um cara que veio agora, João E é bom Se você puder consumir isso É muito legal Que essa era de vlogs da internet Tem um cara que é muito bom Que faz só vlogs sobre viagens Ele deu uma aula Ele veio aqui em Teresina É um dos mais famosos do Brasil hoje Ele deu uma aula sobre a história de Teresina Uma aula Uma aula Esse embrião Planejado Com esse traçado Isso sugeriu Definiu Códigos de posturas urbanas Foi Tão benéficos Que tem influência até hoje Entendeu? Pode ser ver Apesar de que nós deixamos um pouco do planejamento Em determinados momentos Nós obedecemos mais as leis da especulação imobiliária Beneficiando determinados proprietários Outros Mas isso tem um Quem foi que fez isso, João? Na época Foi o Saraiva, né? Foi o Saraiva, né? O Saraiva Conselheiro Você sabe por que Teresina, a capital, foi aqui? Hum Era tudo no litoral, né? Era uma Uma condição logística O critério foi logístico Caxias era muito próspero Então eles vão botar a capital aqui Pra bater o progresso de Caxias Então ela ficou atingindo um raio De 4 milhões de consumidores Que convergem pra cá Em busca de negócios E serviços Que A gente não fala que Teresina é a capital dos negócios? Até hoje É Você vê hospitais, escolas e tudo É verdade, cara Isso foi a cabeça Pelo pensamento A cabeça do Saraiva Mas o professor de matéria Que era também folclorista Ele disse É, não Ele tinha uma rapariga em Timon Naquele tempo Timon chamava o Flores É, Estevam pelo mundo, cara É um dos conhecimentos É muito bacana Eu gosto muito do canal dele Desse canal de Porque ele veio Pra Teresina E mostrou Ele não fez nada Ele não foi pra Ponte Talhada Não, ele foi pro centro E mercado No mercado O coração da cidade Ele foi mostrar Ele foi mostrar Passo a passo Sabe Ele foi pra culinária de mercado E eu achei muito bacana Porque só Ele conta a história do Karnak E a gente É um novo público Essa música eu gravei ontem É O Aurélio Melo Do maestro Da orquestra sinfônica Grande maestro Apareceu aí, né? É Que fez o projeto Cantata Gonzagueano Foi o que a gente mostrou agora Sabe como é que foi Esse negócio da cantata? Hã Eu estava vendo Alcimar Monteiro Cantando com a orquestra sinfônica Na Globo Um São João assim Passou Alcimar Monteiro Cantando com a orquestra sinfônica De Pernambuco Aí eu Liguei pro Aurélio Aí o Aurélio atendeu Alô Eu digo Aurélio, tu tá vendo a Globo aí? Ele, tô Nós temos condição De fazer um negócio até melhor Aí o Aurélio Eu já tenho esse sonho De fazer Depois vamos fazer A música do Gonzaga Se fanizar o Aurélio Eu tenho isso Esqueci completamente Mentira Quando foi um ano depois O Aurélio me liga Ó, aquele negócio tá pronto Venha gravar Aí eu digo Eu vou hoje Aí não ia Aí ele ligava Eu digo Eu vou amanhã E não ia Quanto tempo durou pra ele preparar isso? Eu cheguei Ele passou um ano fazendo os arranjos E eu fui ensaiar um dia E estraímos no outro Foi mesmo? Foi porque eu tinha medo Eu tava medo de não dar certo, né? Eu não sabia que tinha medo Porque tem uns medos inconscientes, né? Aliás, o nosso grande inimigo É o medo? É O ego é um, né? É E o outro é o medo Porque o medo e a culpa São dois sentimentos inúteis O medo só presta Só tem uma finalidade Você vencer o medo E a culpa Você readmisse da culpa Você não vai ficar Refém Nem de medo Nem de culpa Porque eu tenho muito medo de tudo E um dia eu fui lá no Saci O bairro Saci Eu morei no Saci Morou no Saci? Morei dois anos No setor X Quadra 35 Casa 36 Quase em frente ao hospital É um bairro elegantíssimo Bonito Nasceu em 78, né? É o Jóque da Zona Sul Nasceu no governo de Seu, Arco Verde Foi que ano isso? Não O de Seu assumiu em 75 E em 76 Saiu em 78 pra ser senador Foi ele que fez o de Seu Que era Itararé Ficou com o nome dele Fez o Saci E eu fui entrando ali no Saci E tinha sido um muro É do nosso medo Que surgem a coragem Do nosso medo Que surge a nossa coragem Então A coragem Não é não ter medo A coragem é ter medo E enfrentar o medo É verdade É? Então Do mesmo jeito A culpa Ela só tem utilidade Se você se sentir culpado E corrigir É O seu erro Se você pese Persiste no erro Padre Florencio Que nós começamos aqui A conversa sobre ele Eu dizia Padre Florencio Errar é humano Ele disse Mas persistir no erro É diabólico, não? É verdade É verdade Completamente verdade Nessa Nessa nossa intenção Aqui Nessa pegada João A única coisa Que eu não queria fazer Era perguntas Que todo mundo tinha feito E ainda acabei fazendo E não trazer Pedir para fazer Não Eu queria Que esse novo público De internet Principalmente para a gente Do estado Porque isso é muito consumido Hoje no sul do país Mas que você pudesse Conversar com a gente Dessa forma Eu sou muito grato A você por isso Eu comecei E terminei Eu quero ouvir O Aurélio fazendo As músicas Até a Patrícia fez Navegantes É letra da Clara Você gravou ontem Foi E está aqui já Navegantes é letra da Clara E música da Patrícia Aí outros cantores Ele me pediu Aí eu tinha pedido O Aurélio Para fazer o arranjo Dessa música Mamulengo Sabe o que é mamulengo? Aquele bonequinho Boneco O Luiz Fidelis Compostor cearense Eu sou a flor Do mamulengo Me apaixonei Por um boneco E ele neco De se apaixonar Essa música aqui É do Luiz Bandeira Pode ouvir É o mesmo que fez Voltei Recife A Aurélio fez o arranjo E eu gravei ontem E ele me mandou aqui Pode ouvir Como é que eu faço Para que todo o seu público ouça Só colocar a ponta aqui Aqui ó Pode colocar aqui Aonde? Me dá aqui Bota aí E aperta no play aí Tá Onde tem esse áudio aí Tinha um tio meu Que se hospedava Na casa da Inácia Prima de meu pai Em frente a minha casa Ele ia E vinha a cavalo De uma propriedade Chamada Riacho dos Poudos Tio Domingo Mariano Aí aquela Toda aquela sequência De afagos A rede Armada Doce Comida Melhor e tudo Ele passava alguns dias Resolvendo o problema na cidade Montava no cavalo E ia embora De novo Aí ele saia no cavalo Dizendo Vão desculpando Vão desculpando Vão desculpando Sou tímico Que eu viajei com a Maria Bethânia Do meu lado E eu não tive coragem De puxar Conversa com ela A irmã do Caetano Veloso Eu podia Eu Maria Bethânia Eu que fazia o Caetano Na televisão Mas não tem essa Um dia eu vi o Ziraldo Aí eu Não sei o que deu em mim A Clarinha ligava pra mim Pai O Ziraldo falou isso Pai Uma fase da idade dela O Ziraldo falou isso Aí um dia ela disse Pai O Ziraldo falou que a Emília É o personagem mais completo Da literatura universal A Emília do Monteiro Lobato E nesse dia eu encontrei com o Ziraldo Numa livraria no Rio Aí eu disse Ziraldo A minha filha hoje falou de ti Que você disse isso Aí o Ziraldo Foi? Como é o nome dela? Vou ler Clara Vamos comprar um livro aqui pra ela Comprou o livro Autografou E deu pra ela Vamos ouvir Agora tá bom Isso foi gravado ontem Ontem Isso foi gravado áudio e vídeo Vai sair áudio e vídeo? Não é só áudio não? Não Áudio e vídeo Isso foi gravado aonde? Lá em casa mesmo Eles gravaram lá Com a orquestra E eu pus a voz em cima Falei Eles lá no palácio E eu em casa Sério? A tecnologia ajuda essas coisas Eu ia lá no palácio Eles disseram Não, eu vou na sua casa Naquela história que você falou lá atrás Essa mamuleta O mundo Necessita sorrir No teatro de mamuleta Do povo ao se distrair É artista bondiquêndo Gente que faz mamuleta Lidando quem sabe rir Amor Vamos lembrar também de Augusto Bonequeiro Lari Fortaleza É a memória de Afonso Miguel Que Deus não dê Bonequeiro é outra conotação em alguns lugares Olha a foto da Clara com o Ziraldo Coloca aí por favor Isso aqui é uma benção, viu? Isso vai ser divulgado aonde? Eles fazem, eles publicam Ela e o Ziraldo Aí são amigos hoje de bater papo Sim, ela foi lá É O que representa uma foto dessa, João? A gente também ainda cria, né? Total, né? O que ela tem mais de ti, João? A psicologia O psicológico Sou eu melhorado Bem melhorado? Bem melhorado Porque ela cresceu num centro mais avançado Ela mora no Rio, né? No Rio, ela foi pro Rio com um ano de idade E ela mora sozinha desde os 19 A própria casa dela E E ela, filha de artistas Com outra mentalidade Por exemplo, eu nasci numa família rude É Eu nasci numa casa De 12 filhos Eu sou o mais novo E sou temporão Minha mãe já estava com bastante tempo Que eu não tinha filhos Quando eu nasci De maneira que quando eu nasci O meu irmão mais velho tinha 25 anos Putz E eu Meu pai era um agricultor Só tinha um quarto ano primário Eu acho que nem isso Minha mãe só tinha um quarto ano primário Só tem, ainda hoje está viva Muito inteligente Um humor Uma força Uma lucidez Ela é frágil Não consegue fazer nada sozinha Nem comer Tem que alguém Banhá-la e tudo Mas a A lucidez E a ironia Olha Ela, minha filha e eu É Aí diz tudo, né João? É E o texto dela é Costumo citar e contrariar Drummond e dizer Se eu chamasse Raimunda Não seria uma rima Mas seria uma solução Hoje minha avó Dona Raimundinha Faz 96 anos E palavras são desnecessárias Para quem a conhece A pessoa mais inteligente do mundo A pessoa mais bem sucedida Que eu já vi Uma força da natureza O tempo deixa sua marca implacável Hoje o corpo está bem fraquinho É isso que eu estou falando, né? Já não faz quase nada sozinho Exceto pensar Com sua cabeça única Independente e genial Essa não sofre com o tempo Só melhora O senso de humor Continua fiado Pensamento e tal 2020 A minha mãe é tão assim Moderna Avançada Que quando teve aquele negócio De dança na boquinha da garrafa Lembra Vai descendo na boquinha da garrafa É na boquinha da garrafa Eu fiquei escandalizado Com o meu moralismo Meu falso moralismo Eu cheguei em casa Tinha uma mãe Que ensinou a menina A dançar Dançar na boca da garrafa Eu cheguei em casa Mamãe, o que a senhora acha Desse negócio de dançar Na boquinha da garrafa Minha mãe disse Meu filho, pra quem gosta É bom demais Você vê, né? Um dia nós estávamos Num lugar assim Lá na frente Nós estávamos num lugar assim E o pessoal dançando Aí tinha um casal dançando Se beijando O homem e a mulher, né? Um casal hétero Se beijando E dançando E se beijando Publicamente Não soltava Aquele negócio engrenado Aí eu falei pra minha filha O que você acha disso, filho? A minha filha disse Como diz a minha avó Pra quem gosta Gosta é ótimo Ela é muito à frente Ela é muito à frente Tem muita essa pegada Dela em você, João Você veja a sorte Tem demais Eu tenho uma mãe dessa Uma filha dessa Aí está completo E eu ser, graças a Deus Um homem feminino Com um viés feminino De sensibilidade feminina A sua sensibilidade É muito aguçada Pra esse lado É, porque eu nasci Numa casa feminina Onde a presença feminina Era forte Minhas irmãs Minha mãe Minha tia Né? Isso te ajudou muito? Claro Porque é outro Você sofre mais Evidente Mas você capta mais coisas Mas sofre Paga um preço Paga um preço muito alto É, claro É Essa história do João Do João Cláudio Ser muito Introspectivo De muitas vezes Não querer receber ninguém É muito esse Esse eu com eu mesmo É não É mais lenda É mais lenda, João? É Todo mundo que vai lá em casa Avisando que vai Aí entra Agora se não avisar Não entra Porque eu já sou público demais Então eu tenho Você não tem muita paciência também Pra Não, eu sou sincero É É diferente De paciente e sincero Aí chega lá E olha Eu vim Não, mas você não marcou Não vou receber Já aconteceu? Já Volta com a cara Porque é o seguinte No Rio e São Paulo Ninguém vai a casa E ninguém sem avisar Você pergunta Se é Eu quero ir aí Eu posso? Você diz Não Não pode Porque você está com a namorada Porque você vai sair Porque você não está afim Porque você não está disposto E a pessoa compreende Aqui não A pessoa chega E entra E vai na casa E tal E eu E aí eu pergunto Eu não vou na sua casa Sem lhe avisar não É muito isso A não ser que seja Uma emergência Morreu alguém Mas um caso assim Estava vendendo um apartamento Agora? Não Um pouquinho atrás não Eu vendia há muito tempo É o negócio da paciência É da paciência Era um apartamento que eu tinha Que eu botei pra vender E aí aconteceu coisas engraçadíssimas O pessoal ligava Quanto é um apartamento? Na época era 150 mil 150 mil Não vale não Pô, então não compre Quem dá preço nas minhas coisas Sou eu Aí depois eu ligava um Que hora que eu posso Eu posso ir agora pra ver? Eu digo Não, agora eu estou deitado Dormindo Eu posso de tarde? Não, de tarde eu vou sair Eu posso ir de noite? Não, de noite eu estou cansado Que hora que eu posso ir? Hora nenhuma Se quiser comprar é sem ver Sem ver esse lado Teve um dia Que a minha A Graça Souza Ela Que era imobiliária Imobiliária Levou uma velhinha Uma senhora A velhinha Era aquela do lencinho não? Não, a velhinha Cheia de talco Toda rum Pra ver Queria ver o apartamento E eu ia descendo Pra ir pra missa Domingo Aí eu falei Ela quer ver Eu digo Ela não quer coisa nenhuma Ela quer frescar E fazer eu perder minha missa Aí ela disse Isso é um louco Eu nunca mais vendo nada É muito bom É muito bom Aí o cara ligou Quando ele ligou Ele falou Eu quero comprar Eu disse Rui, esse aqui quer comprar A gente sabe Quem quer comprar e quem não quer Quando a pessoa liga pra mim Pra contratar um show Eu já sei se ela quer show mesmo Se ela quer sócio Como assim, João? Com o tempo você pega Quem quer Quem quer especular Quando a pessoa diz Olha, João Cláudio Eu queria fazer um show De 20 minutos Aí eu já sei que não quer nada Porque tanto faz ser 20 minutos Como duas horas É o mesmo preço É o mesmo preço O mesmo preço Porque o que eu estou vendendo É aquela data Aí a pessoa diz assim O seu show com os músicos Mas eu queria 100 músicos Eu digo 100 músicos é 10 mil E com músicos é 5 É mais barato com músicos Tem que levar de qualquer jeito Porque faz parte, né? É Todo momento de show Os seus shows são muito temáticos, né? Vai ter algum show sobre pandemia? Não, eu estou escrevendo Quatro por programa Certo Eu já estou fazendo há algum tempo já Mas vai sair um show disso? Não, acho que não Não, João? Não, não sei Eu nunca sei Tem um show que eu escrevo Há mais de 10 anos Nunca ficou pronto Sério? Minha história com as mulheres Tem uma piada ótima sobre esse show Porque eu anunciei Eu vou escrever um show Minha história com as mulheres O tema é muito bom Era para ser um show Extremamente filosófico Né? Poético Fazer rir, mas Como fazia o mestre Chico Anísio Como faz o Milô Fernandes Como faz o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então o Chico dizia assim O humor só é humor Quando toca a poesia Chico Anísio dizia isso O humor tem que tocar a poesia Pega todos os monólogos do Chico Os personagens dele O humor dele toca a poesia Passa por isso Passa Permeado É como se fosse uma cama, né? É É o maior artista que este país Isso aqui era para ter uma estátua dele Em cada cidade Ah, eu concordo E o Eltz Aí O Robert Hill O Zé Danta Se encontra com o Robert Hill E diz O João Cláudio vai fazer um show Que show? Minha história com as mulheres Vai demorar 20 segundos Vai acabar ligeiro A história com as mulheres 20 segundos Vai demorar João, você falou agora Que o Pelo menos É isso que você consome Principalmente a respeito do humor Que passa por essa poesia Hoje a internet Traz muito Qualquer tipo de humor Qualquer tipo de humor é válido Como é que você vê essa galera Que está chegando A sua relação com o Anderson Por exemplo É muito boa Ele tem uma adoração por você Absurda É E eu vi agora ele sendo atacado Absurdo A live que nós fizemos ontem Eu A Soraya Castelo Branco E o Flavinho Moura Ele estava assistindo? Ele não estava assistindo Melhor de três Mas pode Como ficou gravado Melhor de três Na balada literária O canal YouTube Nós dedicamos para ele Que lindo Por causa dessa dificuldade Que ele está passando Perdeu um filho E aí nós dedicamos para ele Eu estava no Rio E ele Falou comigo no Zap Porque eu perdi Eu quebrei o display Você falou E perdi todos os contatos Ele falou comigo Ele falou Mestre eu quero que você Venha o show No Em São Conrado A casa lá E eu disse Eu vou mandar um carro Ele pegar Eu digo Não, não precisa Que eu tenho um amigo Vai me levar E eu fui E ele não sabia Que eu estava lá Ele ficou achando Que eu não ia E eu terminei E vou um fio embora Ele disse Mas mestre Eu tinha Feito uma homenagem Para você e tal Aí ele pegou Eu contei Para um Amigo de Piripiri Fui ao show Do Índice do Nunes Aí saiu Num blog De Piripiri João Cláudio Índice do Nunes A nossa foto João Cláudio Assistiu o show Do Índice do Nunes Aí ele respondeu Aqui no Zap Da próxima vez Que eu Se a gente se encontrar E apertar as mãos Sai no Piauí TV Na Globo Você vê ele com um carro diferente João Assim Meio fora da curva Não Eu acho assim Eu Eu não conheço nada Do humor que ele faz Certo Porque se eu disser Eu estou mentindo Não conheço Como ser humano O que eu admiro É que ele Tenha Com tão pouca idade Conseguido Administrar O sucesso Tão imenso Que o sucesso É a coisa mais difícil Do que o fracasso Para ser administrado É verdade E agora você está falando Em vaidade Aí eu ia dizer Vaidade É um ingrediente Humano Ele faz parte De todo ser humano Todo ser humano Tem vaidade Agora tem uns Que tem de masia E outros Que Controlam A sua fera Humana Seguram A sua onda Tem coisa Que a Clarinha Com oito anos Dez anos Já sabia Que a ficha Veio cair Para mim Semana passada Tem gente Que já nasce assim Eu não saberia Com certeza Segurar a onda De um sucesso Desse que ele faz É muito complicado Eu não sabia Ser um Luan Santana Um Roberto Carlos Essa coisa Que está no lugar E o povo quebra as portas Eu não saberia não Saberia lidar com isso Não Não sei não Eu acho Não queria isso Para mim não Eu gosto de andar Com a cabeça para cima Olhando os prédios Qual o melhor lugar Para você João Ah o Piauí O Piauí Mas tem um lugar Específico do Piauí Minha casa A sua casa em especial Minha casa Um lugar que você não conhece Que teria muita vontade de ir Um lugar onde o homem Nunca tivesse pisado Porque onde ele pisou Já estragou Se tiver esse lugar Você me diga que eu vou Perfeito A gente aqui João do Iaocast Que é Te agradecer muito Eu sei Muitas vezes Da sua agenda De tudo E o prazer De recebê-lo Para mim Eu tinha recebido Uma vez aqui Você em casa Mas você sabe E é verdadeiro Muito verdadeiro O carinho, o amor E o respeito Que eu tenho por você E sua família Muito obrigado Eu sei Mais do que saber Eu sinto O importante é sentir Nunca queira saber Antes de sentir As vezes a razão Está dizendo uma coisa E o coração Está dizendo outra Mas ainda é o coração Que manda Que manda Como é que dizia O filósofo Blaise Pascal O coração tem razão Que a própria razão Desconhece Exatamente É isso E o meu carinho É muito forte Ele me apelidou Uma vez de camelô Eletrônico Está aí Tudo que um camelô Pode ter Ele tem Então João Muito, muito, muito Obrigado E queria que você Deixasse uma mensagem E um convite Para a turma assistir Para esse bate-papo Falar em camelô Eu nunca vi O Silvio Santos Pessoalmente? Não Aí eu tenho certeza Que se eu visse O Silvio Santos Eu ia ficar intimidado Por quê? Porque ele intimida As pessoas Que é um mito E aí tem até Uma discussão Com os excessos Martínez Corrê Sobre um terreno Que é do teatro Oficina E aí está O Dória Que era prefeito Na época Hoje ele é governador De São Paulo E aí o Silvio Santos Intimidou todo mundo Até o Dória Ficou tímido Aí eu me lembro Que quando o Arnaud Rodrigues Era vivo Ele quis me levar Para o SBT O Arnaud Rodrigues Era muito amigo Do Chico Anísio Ele é de Serra Talhada Ele foi Para Tocantins Com uma agência de publicidade Lá ele ficou mandando No estado de Tocantins Lá ele caiu no Rio Morreu Nossa No Rio Araguaia E aí o Arnaud queria me levar Eu estava na Globo E não fazia nada Era contratado Passou quanto tempo Você recebeu? Seis anos Recebendo e não trabalhava Fazia nada E achando bom Deitado Aqui no apartamento No apartamento Dava para pagar aluguel Dava para pagar tudo Condomínio Tudo E eu ali achando bom Lendo Lendo Assistindo DVD Essas coisas Naquele tempo não era DVD Era fita Era fita Era fita E aí o Arnaud queria me levar Aí o Arnaud falou com o Silvio Santos Aí o Silvio Santos Aí o Arnaud que me conta Que ele falou É do Piauí? Ele é do Piauí? Ele conhece o Hugo Napoleão? Aí o Arnaud disse Ele perguntou Se tu conhece o Hugo Napoleão? Eu conheço O Lázaro foi lá Ele perguntou Você é do Piauí? Você conhece o Hugo Napoleão? Aí o Lázaro conhece Eu tive com o Cláudio Tájara Filho do doutor José Líder Tájara Uma vez ele Aquele negócio Porta da Esperança Tinha que dar as coisas Foi a Jete que deu O que a pessoa estava querendo E o Cláudio Tájara Foi ao Silvio Santos E ele fica fazendo aquelas perguntas Você é do Piauí? O que quer dizer Jete? Aí o Cláudio disse É as iniciais do meu pai José Líder Tájara Você é do Piauí? E você conhece o Hugo Napoleão? De novo? Eu me encontrei com o Cláudio Essa semana No shopping Eu disse Cláudio, quanto tu esteve lá No Silvio Santos? Ele perguntou Se tu conhece Perguntou Ele perguntou O Cláudio falou E outro dia foi uma mulher Que era da revendedora Jete que tira E você conhece o Hugo Napoleão? A mesma coisa O Silvio Santos tem uma obsessão Pelo Hugo Napoleão Ele fala isso É Essa Você falou rapidinho Pra gente fechar Não vou lhe atrapalhar mais Mas essa questão da televisão Você acha que a tecnologia Isso tudo encurtou Esse 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 espaçamento Entre os públicos Do Nordeste Do Sul Por exemplo Que a gente faz hoje Na Rede Mil Norte Repercute lá no Sul Tem gente que faz aqui E acaba consumindo esse material Isso Essa distância não é mais problema? Não É o que o Marshall Mark Luan Falava no livro Galáxia de Gutenberg Nós seremos uma aldeia O mundo todo É uma aldeia Através de que? Da comunicação É a revolução Da tecnologia Da comunicação Esse É o grande poder Hoje O do comunicador É que Quem tem Nato O poder de comunicar Tem Dinheiro Tem poder Tem tudo na mão Quero o Silvio Santos Você É isso aí É Essa é a vibe, né? É o que a gente está vivendo hoje Esses podcasts Que cada vez mais crescem no Brasil O O Bola e o Carioca Estão te chamando Pra ir lá pra São Paulo Eu falei com o Carioca ontem Eles criaram Ele tirando um sarro Com o 9 a 1 Do São Paulo Sobre o 4 de Julho Ele falou João Procura um time do teu bairro Pra tu torcer Da tua rua Eu falei Carioca é o time do meu bairro 4 de Julho Da minha rua É Você gravou sobre o 4 de Julho Inclusive Tá lá no YouTube Gravei agora vai ter Depois da derrota Já tá dando uma grana O YouTube? Não É É muito pouco São muito poucos assinantes, né? Não, mas tem mais de 100 mil Tem vídeo seu com mais de 2 milhões 2 milhões? Mas é Tem, mas 2 milhões não é nada Nesse mundo, né? É, não Tem um vídeo meu que tem 135 milhões de visualização Mas foi outra pessoa que postou Aí ganhou Nem sei se ganhou porque é cantando Luiz Gonzaga O nome do cara é Carlos Laerte Ele nem sabe quem eu sou Ele falou Gente, parece uma reencarnação Do Aí eu vi Aí eu vi Tinha 50 e tantos milhões Aí eu vi outra vez 100 mil Você sonha com Luiz Gonzaga? Você sente? Eu sinto quando eu tô cantando, né? Eu vejo as coisas O que ele fala eu vejo Eu tô cantando uma mulenga Eu vejo os mulheres Ele é único, né? É É um gênio, né? É um gênio Chico Anísio era um gênio Ele era gênio João Claudinho era gênio Hermeto Pascoal é gênio João Claudio Moreno é Não É Não, porque É sim Eu não seria, não dá pra ser Mas é Por um único motivo Vou lhe explicar Porque o gênio Ele não teoriza sobre si Ele não consegue teorizar E eu teorizo muito sobre mim mesmo Mas cada gênio tem um jeito de ser Não, eu acho que É como se fosse uma Uma incapacidade Que a natureza dá Aquela pessoa aqui Porque alguém ter É Ser genial Uma vez ou outra É uma coisa Ser gênio É 24 horas por dia Aí é outra Mas o conhecimento demais Ele escraviza? O conhecimento nunca é demais Nunca é demais Porque todo conhecimento É antigo e infinito Então por mais que O homem mais sábio do mundo Sócrates Sabe o que foi que ele disse? Só sei que nada sei É, ele aprende todo dia Pelo menos ele sabe disso Quem não sabe de nada É, ferrou Quem não sabe não sabe João, cara Eu De coração Muito amor Muita energia positiva Para você E saiba que dessa parte aqui Desses corações aqui Que estão aqui Sempre sua energia positiva Muito carinho Muito carinho Muito respeito O que eu desejo É que o seu podcast Como é o nome do meu E é o podcast Podcast Bate papo Esse negócio seu É Promova o bem É isso que a gente quer O bem O bem está nas pessoas O bem está na coletividade Que alcance os corações Que transforme Que promova o homem Que lhe escuta É isso que eu desejo Leve amor É isso Faça o bem E evite o mal Muito bem É isso Tchau Sempre juntos Sabe de palmas É isso Tchau Até o próximo Yelcast Aqui pelo Yelcast A Rede Meu Norte Obrigado Show Muitíssimo obrigado